A presidência solicita as deputadas e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Cultura, Turismo, relativa ao segundo quadrimestre de 2019. Já está aqui com a gente, já ocupando o seu lugar, o secretário de Estado, o senhor Marcelo Landmate, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Quero agradecer aqui a presença dos deputados, dos presidentes das comissões. Deputado Bosco, deputado Gustavo Mitre, Vigê Guimarães, doutor Jean, André de Jesus, Celise, deputado Roberto, deputado Fernando, deputado André Quintão. E também registrar a presença aqui de Felipe Rodrigues Amado Leite, superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura. Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Ruth Assis, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Ana Tereza Ribeiro Fernandes, chefe de gabinete da Secretaria de Estado. Ronan Ábido, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Kiko Ferreira, presidente da Rede Minas. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor secretário Marcelo Landmate, secretário de Estado da Cultura e Turismo, em que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra aos deputados e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa, nº 2.705, de 2019, na seguinte ordem. presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membro das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da Mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que a interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à Mesa da Assembleia. Passo a palavra para o senhor Marcelo Landmatt, secretário de Estado de Cultura e Turismo, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, para as suas considerações iniciais. Boa tarde, senhores deputados, colegas da Secretaria de Cultura e Turismo, nossa querida audiência, enfim, a todos os presentes que eu não pretendo nominar para não cometer nenhum erro de protocolo, mas muito obrigado pela presença. Entre a última apresentação aqui e esta, tive a oportunidade de conhecer melhor os senhores deputados em agendas de interesse público e foi um prazer reencontrá-los em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo ou mesmo para definirmos propostas que possam impactar a cultura associada ao turismo no nosso Estado. Desde a última apresentação, nós pudemos melhorar as nossas entregas do ponto de vista da cultura e do turismo, da ativação econômica, nós pudemos definir melhor as nossas metas, os nossos objetivos estratégicos, que nós desenhamos em um modelo de planejamento baseado no modelo Michael Porter. Enfim, nós temos um planejamento bastante sofisticado que orienta toda a nossa secretaria sobre que ações devemos empreender, quais são as metas a perseguir, quais são os nossos objetivos e quais são, principalmente, os conceitos. Eu participava ontem de um fórum de secretários de cultura municipais e estaduais e também pessoas do meio acadêmico em São Paulo para discutir o desafio do financiamento público à cultura no país. e discutia-se esses desafios sobre qual o modelo ideal para o município, para o Estado, para o governo federal, para, na verdade, os operadores de cultura no mundo inteiro. E as questões do modelo 100% público, 100% privado, do modelo misto, enfim. Ao longo da apresentação, os senhores poderão ver a nossa visão e opinião sobre esse assunto que é fundamental na nossa secretaria, que é a questão do financiamento público para que uma secretaria de Estado possa executar as políticas públicas, preservar os seus equipamentos e atender a população mineira. Bem, vamos... Eu tentarei ser breve, porque passei rapidamente na sala do deputado Agostinho, pedir a bênção e pretendo ir na missa de despedida do Dom Serafim e pedir a bênção para o Dom Valmoro. Então, as duas igrejas serão atendidas, tanto a legislativa quanto a igreja em si, Lato Censo, ao longo dessa tarde. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação. Numa das regiões com mais oportunidades no mercado global, se destaca um Estado dinâmico e empreendedor. Um lugar onde a hospitalidade e a cordialidade são um estilo de vida. Minas Gerais. Muito prazer. Minas tem a segunda maior população do país e o segundo maior mercado consumidor. É o segundo maior Estado exportador e a terceira maior economia do Brasil com um PIB de R$ 598 bilhões em 2018. E para continuar crescendo, Minas Gerais aposta na diminuição da burocracia e na criação de um ambiente seguro para atrair investimentos. Uma política ativa de simplificação e facilitação para a abertura de novas empresas com economia real de tempo e recursos. Com um território maior que o da França, sua localização privilegiada garante fácil acesso e logística aos maiores mercados consumidores e aos principais portos. Um Estado sempre em movimento. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem voos para a Europa, Estados Unidos, América Central e América do Sul. E Minas Gerais possui a maior rede rodoviária e a segunda maior rede ferroviária do país. Minas é o maior produtor de leite e o maior produtor e exportador de café do Brasil. O Estado tem o segundo maior rebanho bovino do país e é o maior hub do mundo em genéticas e bruna. Como o próprio nome indica, Minas é o maior produtor nacional de minério de ferro, ouro, zinco, fosfato, grafite e lítio. E o maior produtor mundial de nióbilo. E sempre buscando uma mineração responsável, foi sancionada a lei que instituiu a nova política estadual de segurança de barragens que já é considerada a melhor do setor em todo o país. Não por acaso, possui a mais importante indústria siderúrgica da América Latina, sendo o maior produtor de aço do país. E com o aço, vem as indústrias. O Estado abriga o segundo maior polo automotivo do Brasil. e a maior fábrica de automóveis da América Latina está em Minas Gerais. Sua indústria aeroespacial se destaca internacionalmente com instituições de ensino de excelência, fornecendo profissionais qualificados a cada ano. A educação sempre foi um diferencial. O Estado tem o maior número de universidades públicas do país. Minas Gerais tem ainda uma das melhores escolas de negócios do mundo e inúmeros centros de formação profissional em biotecnologia, telecomunicações e TI. Na capital está o melhor cluster brasileiro de startups, com mais de 400 empresas de base tecnológica, o San Pedro Valley. A criatividade é sempre estimulada para transformar Minas Gerais no maior polo de empreendedorismo e inovação da América Latina. Além dos grandes diferenciais em desenvolvimento, infraestrutura e educação, o Estado melhorou expressivamente seus números da segurança pública com uma maior produtividade e integração das forças policiais, o que refletiu nas estatísticas com redução da criminalidade e o aumento da sensação da segurança da população. Venha para Minas. Traga seus negócios e empresas para o Estado que agrega negócios, cultura, história, tradição, gastronomia e natureza. A gente se encontra em Minas Gerais. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Bem, esse é um dos vídeos que estamos levando para fora do Estado como defesa de Minas Gerais como possibilidade de atração de investimentos, como oportunidade para o país ou para os outros países sobre a importância e o valor de Minas Gerais como local de atração de investimentos, da associação da cultura com o turismo, de todas as possibilidades e potencialidades de Minas Gerais. E não é por outra razão, senhores deputados, que eu hoje me sinto mais otimista do que estava há quatro meses atrás, quando estive aqui. Porque a gente, estudando um pouquinho, eu sou um aprendiz em gestão pública, e estudando um pouquinho todas as potencialidades e possibilidades de Minas Gerais, nós ficamos extremamente otimistas e esperançosos em relação ao nosso futuro, o futuro da cultura associada ao turismo, em Minas Gerais. Apesar dos orçamentos destroçados, dos restos apagados, as dificuldades operacionais, nós continuamos esperançosos e mais otimistas do que na última reunião. Nós achamos, resumidamente, que pode dar certo, com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio da opinião pública, enfim, com o esforço e o talento da minha equipe, que é muito competente. Nós temos a melhor equipe que uma Secretaria de Cultura podia ter em Minas Gerais, com a Ruth na Subsecretaria de Cultura, não estava aqui na última reunião, com o Ronan, com a Marina, na Subsecretaria de Turismo. Nós publicamos hoje, no Diário Oficial, hoje, a nomeação da Célia Cursino para ser superintendente de museus de Minas Gerais, porque é a pessoa mais talentosa e mais competente nessa atividade. Em Minas Gerais, uma das maiores do país, com mestrado e pós-graduação em museologia, uma pessoa extremamente competente. Se o governo federal abre mão das pessoas competentes ligadas à cultura, nós não abrimos mão do talento. E a única coisa que nos move ao equipar a Secretaria com os melhores profissionais é o talento, é a capacitação, a disposição, a energia, a alegria dessas moças que formam a minha equipe, agora com a Célia Cursino na superintendência de museus. Vamos dar uma passada aqui na cultura e turismo com eixo de desenvolvimento. É importante a gente defender alguns conceitos, porque essa era a discussão que a gente travava ontem em São Paulo, qual é o papel do Estado. Essa é uma discussão da maior importância em nível federal também. Essas questões envolvendo o próprio IFAM, a Ancine, a questão do audiovisual, de como ela vem sendo tratada pelo governo federal, todos esses contenciosos envolvendo a cultura, o patrimônio histórico em nível estadual e federal no Brasil, demandam uma revisão de conceitos e uma defesa de princípios. e um dos meus papéis no conjunto do governo do Estado é exatamente construir uma narrativa coerente, inclusive com a legislação e com as políticas públicas ligadas à cultura e ao turismo. No nosso entendimento, a cultura é um direito de todos e um dever de Estado. Essa frase está escrita na Constituição brasileira e nós defendemos de maneira veemente, inclusive nas discussões sobre financiamento das ações culturais, evidentemente que uma parte razoável desse financiamento deve, sim, vir do Estado e é seu dever financiar as políticas públicas. É a nossa visão que hoje compartilho com o senhor governador, o senhor vice-governador e com os outros secretários de Estado. É fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico. Acreditamos também que o turismo e a economia criativa podem ser grandes vetores de diversificação e fatores primordiais na recuperação da economia mineira. É um outro discurso que temos defendido tanto no mercado quanto fora de Minas Gerais, quanto no âmbito da estrutura do executivo. Nós entendemos que a economia criativa, a gastronomia, o turismo, o patrimônio histórico podem e devem ser, não apenas uma, mas a grande ferramenta de ativação econômica e recuperação da economia de Minas. Pela capacidade que o turismo associado à cultura tem, pelo potencial econômico que essa associação tem. Cada real, cada dólar investido no turismo, aqui ou em qualquer lugar do mundo, representa uma ativação econômica de pelo menos 4 dólares. Cada real, 4 reais. E o retorno mais rápido, a curva de retorno mais rápida que existe em qualquer atividade econômica é a curva de retorno da economia criativa. Esse investimento retorna rapidamente para a sociedade em criação de empregos, em arrecadação de impostos, em ativação econômica. Então, a cultura associada ao turismo podem e serão, com certeza, a grande ferramenta de ativação e recuperação econômica de Minas Gerais. e podem ser também, embora seja um chavão, uma ferramenta de transformação da nossa matriz econômica, ainda baseada em commodities minerárias de baixo valor agregado, em commodities metalmecânicas, uma economia do século XIX, que tantos danos provocou ao meio ambiente quanto os desastres humanos provocou no nosso Estado nos últimos meses. nós precisamos preservar o que é de impacto econômico na atividade minerária e metalmecânica, evidentemente, ninguém quer abrir mão da atividade minerária, mas, ao mesmo tempo, migrar para uma economia do século XXI, baseada no empreendedorismo, na tecnologia, na economia criativa, no turismo, associada à cultura e ao patrimônio histórico. Essa é a nossa visão. A missão, portanto, é valorizar, preservar e promover como destinos turísticos as nossas riquezas culturais, históricas e naturais de forma a criar oportunidades, empregos e renda. Objetivos e iniciativas. A gente deu uma enxugada em relação à última, para, enfim, sermos mais concisos. Nossos objetivos estratégicos, estimular, valorizar, fomentar e difundir as manifestações artísticas e culturais do Estado, todas elas, inclusive as as atividades culturais de raiz, deputado, eu tenho me esforçado para preservar aquelas atividades culturais esquecidas ao longo do tempo. E nós vamos lançar uma série de editais, inclusive, eu acho que nunca foram lançados editais para a cultura como nós estamos prometendo entregar até o final do ano, em que eles compartilham uma oferta de verba incentivada com uma pontuação por IDH. Nós conversamos muito, deputado Jean, sobre esse assunto, de como o Vale de Aquetion é esquecido, de como os municípios mais pobres são esquecidos, de maneira injusta, concentradora, antidemocrática. Então, nós construímos um modelo em que, quanto mais pobre for o município, mais ele pontua num edital de valorização da atividade cultural. E a gente conseguirá dessa forma irrigar o Estado inteiro de maneira mais justa e democrática com as verbas incentivadas para corrigir um erro histórico, que é de concentração de investimentos nos municípios mais ricos, nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente vai poder atender, portanto, os municípios de menor IDH através de uma pontuação de um edital específico que contemple recurso público incentivado distribuído para municípios de baixo IDH. Mas a gente pode explicar um pouquinho melhor. E eu gostaria, deputado Jean, de lançar, assim que estiver pronto, o Felipe me prometeu que, no máximo em um mês, esse edital vai estar pronto, de lançar no Vale de Equitinhóia. acho que já conversamos sobre isso, não sobre esse edital, mas sobre a necessidade de modificar a política pública em relação aos artesãos do Vale de Equitinhóia, às atividades todas, ao festival, e a tudo de bom que os deputados praticam nas suas bases, especialmente nas regiões mais pobres e desassistidas. A gente quer inverter essa lógica e inverter essa distribuição dos recursos. valorizar o patrimônio histórico, cultural e natural e promovê-lo como um atrativo turístico, ou seja, a gente quer trazer para Minas um modelo que já é praticado, por exemplo, no Paraná ou em outras unidades de conservação federais no Brasil, não temos nenhuma em Minas Gerais, em que a gente compartilha a preservação do meio ambiente com a ativação econômico-turística, do turismo de aventura, do turismo de experiência ambiental, já assinamos todos os termos de compromisso com a Secretaria de Meio Ambiente, com a CENINFRA, de tal maneira que a gente possa, dos 20 parques estaduais grandes existentes em Minas, a gente entregar as concessões, pelo menos para 10, até o final da nossa gestão. Capacitar os produtores e agentes turísticos e culturais, a gente tem alguns projetos visando essa capacitação, apoiar projetos e iniciativas que melhorem a infraestrutura dos destinos turísticos e culturais. Criar parâmetros para a certificação de destinos, de serviços, de produtos culturais e turísticos. Os nossos queijos são tão decantados, mas com certificação de origem dos 50 premiados na França no ano passado, apenas um tem certificação de origem. Nosso azeite precisa de certificação, os nossos circuitos precisam de certificação de origem e certificação de compromisso da Secretaria de Cultura. Fomentar a captação de novos voos e melhorias das conexões internacionais, nacionais e regionais. Desde a última reunião, a gente conseguiu assinar um compromisso com a Azul, que nos entregou mais um voo internacional BH Forte lá do Aldeia e 11 voos nacionais novos para Belo Horizonte. Nós estamos preparando outras negociações com as outras companhias aéreas, mais inteligente do que é praticada em São Paulo, Rio e Fortaleza, na medida que não existe uma alíquota única de imposto de querosene de aviação, mas a negociação é empresa-empresa. É redução gradativa em função da oferta de voos e assentos. E eu acho que a negociação primeira fechada foi com a Azul, foi muito bem sucedida, e nós pretendemos reativar o Voo em Minas, que é o projeto que destina voos do interior de Belo Horizonte para a capital, mas passando prioritariamente para o aeroporto de Confins, ou seja, criando uma conexão entre as malhas, tanto a nacional quanto a regional, e a gente construiu uma malha mais eficiente, mais inteligente. Nós já estamos com um estudo sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento para atrair, para, na verdade, ativar o projeto de voos regionais. Desenvolver parcerias para a formação de mão de obra e atendimento ao turismo, incentivar a economia criativa, inovação e empreendedorismo, promover a sustentabilidade, promover as políticas de turismo responsável, apoiar e promover os roteiros turísticos mineiros, inclusive o de Inhaxica. E a gente acha que ele é superimportante, os roteiros turísticos religiosos são muito importantes. Hoje, nós temos números que comprovam, por exemplo, porque o maior polo de atração turística e de frequência turística na região metropolitana é a Serra da Piedade. 500 mil pessoas visitam o Santuário da Piedade por ano. Não há outro local na região metropolitana que receba tantos visitantes quanto a Serra da Piedade. Isso, de alguma forma, tem que ser apoiado. Entidades vinculadas à Fundação Clóvis Salgado, Fundação de Arte Ouro Preto, que foi preservada do ponto de vista orçamentário e das suas funções, assim como a Clóvis Salgado, a empresa mineira de comunicação, o Rádio Inconfidência, que, a pedido de vários deputados aqui presentes, nós preservamos tanto a operação do UFM quanto a operação AM, inclusive no orçamento do ano que vem, para compromisso com o deputado Bosco, com o deputado Celinho. Nós recebemos os relatórios da Assembleia e cumprimos o que havíamos prometido, que é colocar no orçamento a continuidade da operação do canal AM da Inconfidência. A Fundação TV Minas Cultural Educativa, ou seja, nós pretendemos implantar, na verdade, uma legislação, uma lei aprovada pelo governo anterior e que nunca foi implantada, que é a fusão da rádio com a televisão, de forma que nós possamos captar melhores recursos, ter melhor eficiência operacional e preservar tanto a rádio quanto a TV como meios difusores da cultura mineira associada ao turismo. E o IEFA, que é outra atividade, inclusive de gestão direta da secretaria. Nossos resultados, nesses primeiros sete meses de gestão e algumas outras entregas que estão além da nossa última apresentação. Enfim, nós conseguimos a reforma do ar-condicionado central elétrico da Fundação Clóvis Salgado. Essas melhorias estão em andamento, mas, enfim, o sucesso... Como vai, deputado? Tudo bem? É uma entrega que está em andamento, mas, enfim, as obras estão em andamento. Além da central elétrica e do ar-condicionado, temos a reforma dos dimmers e um problema estrutural também no palco da Fundação Clóvis Salgado. Enfim, na verdade, investimos mais de 1 milhão e 300 nas melhorias da Fundação Clóvis Salgado. Reforma do telhado da biblioteca pública estadual, ali 1 milhão, 1,2 milhão, na verdade, estamos também fazendo mais do que isso, porque está incluindo preservação de incêndio, AVCB e outras melhorias no prédio da biblioteca. Recuperação e reabertura da Fundação da Boa Esperança, foram três anos de obra. Na verdade, esse mérito veio do governo anterior. Nós concluímos e entregamos as obras da Fazenda Boa Esperança, que é um conjunto de mais de 300 anos de história, valiosíssimo, riquíssimo, do ponto de vista patrimonial e cultural, perdido aí entre as montanhas de Minas, ali no Vale do Brumado, com apoio, inclusive, da área ambiental de Inhotim. Lançamos o edital de concessão do Minacentro, na verdade, quem lançou foi a Codengi, mas, como esse tema estava esquecido, o prédio fechado há dois anos, nós insistimos, junto ao governador e à diretoria da Codengi, Codemig, para que lançasse logo esse edital, considerando a importância do Minacentro para ativação econômica de eventos de negócios na região metropolitana. O edital foi lançado na semana passada e está em andamento. Assinamos os termos de cooperação técnica e estudos com o CEMAD e sem infra para as concessões dos parques estaduais. Recuperamos os orçamentos de custeio da Rádio Inconfidência, lembrando aos senhores, como disse na última reunião, que eu encontrei orçamento zero para a Rádio Inconfidência, não tinha dinheiro nem para pagar os vales de refeição dos funcionários, havia uma ameaça de greve, 900 mil reais de contas de luz vencidas com a CEMIG, enfim, a estrutura completamente sucateada. Nós recuperamos 3,4 milhões de reais para manter a Rádio Inconfidência em operação. E, depois, posteriormente, por demanda dessa Assembleia e dos senhores deputados, especialmente deputado Celinho e deputado Bosco, nós ainda orçamos para o ano que vem a manutenção do sinal AM de tal maneira que a gente consiga, ou por emenda, ou por qualquer tipo de apoio, tanto de fora, tanto do Legislativo quanto do Executivo, melhorar a qualidade dos equipamentos, que essa demanda continua. Os equipamentos da AM estão muito sucateados, mas a gente precisa um pouquinho mais de recursos para melhorar, qualificar o transmissor e os equipamentos periféricos do transmissor AM. Incluímos o Minas Tênis Clube no Circuito da Liberdade. A gente tem uma série de projetos para ativação da Praça da Liberdade e recuperação do Conceito Original, que é um centro de fruição cultural. Renovamos os convênios da CODENGE com a Secretaria para equipar as bandas do interior de Minas, até porque as bandas são, digamos assim, uma das essências da minoridade, a alma dos pequenos municípios, o espírito de Minas, em grande parte nesses 853 municípios, está nessas pequenas bandas, algumas com 300 anos de história. Nós entregamos 280 instrumentos para as bandas do interior de Minas e vamos entregar outros nos próximos anos, porque nós renovamos os convênios. Era um pedido, inclusive, do deputado Bosco e de outros deputados aqui presentes, nós fizemos essa entrega. Lançamos o edital Museu Seguro com 3,5 milhões de reais para equipar museus e igrejas de Minas com equipamentos de preservação de incêndio, gestão de risco, intrusão e roubo. Vamos lançar outros dois editais até o final do ano de tal forma que a gente possa equipar a maioria dos 400 museus e 82 cidades históricas de Minas com equipamentos de gestão de risco. Nós reservamos ao todo 7,5 milhões de reais para esses três editais. Aqui, confesso aos senhores a minha decepção e a minha tristeza, porque eu dizia na última reunião que essa era a nossa grande prioridade vis-à-vis do que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro e as vistorias feitas pelos bombeiros em todos os museus e igrejas de Minas Gerais, considerando a importância do nosso patrimônio histórico. Aquela igrejinha que pegou fogo perto de Diamantina estava em boas condições estruturais, foi reformada há dois anos, havia projetos de AVCB encaminhados aos bombeiros que tinham feito algumas sugestões e exigências, mas a igreja estava em boas condições. Infelizmente, alguém autorizou que fossem estocados fogos de artifício em uma igreja de mais de 200 anos de idade, uma igreja tombada pelo patrimônio municipal, e a igreja simplesmente explodiu em poucos minutos. Então, assim, como eu dizia, a minha gestão à frente da secretaria é um aprendizado. Não basta ao Estado comprar e equipar o seu patrimônio com extintores de incêndio e AVCBs. Nós percebemos, tragicamente, que é preciso conscientizar a população da importância desse patrimônio e pedir que a população se voluntarie também na preservação desse patrimônio do ponto de vista do incêndio, da intrusão, do roubo, enfim, da preservação e do cuidado. A população tem que se engajar nesse esforço que é do Estado, mas é de todos, para que nós preservemos esse patrimônio, porque, eventualmente, uma igrejinha perdida num município distante, ela está longe de hidrantes, está longe de corpos de bombeiros, enfim, ela está muito longe do atendimento de emergência. Então, a população tem que cuidar do seu patrimônio, ela tem que entender o valor desse patrimônio. Nós estamos preparando essa semana, considerando esse trágico episódio, e, adianto, o prefeito de Diamantina, Juscelino, está fazendo o que pode para a preservação do patrimônio do município, está fazendo um bom trabalho, mas é preciso engajamento da população. Nós gostaríamos, não sei se é possível, é um sonho, um desejo, de criar brigadas de voluntários para a preservação do patrimônio, considerando o risco de incêndio, criar associações de amigos dos museus, para que eles possam gerir, administrar os nossos museus e igrejas em parceria com a iniciativa privada e com o poder público. Enfim, essa era a discussão de ontem lá em São Paulo. Qual é o modelo ideal de financiamento da cultura e do patrimônio? Não há um modelo ideal. Essas políticas são um pouco experimentais e elas demandam dinheiro público, sim, porque é dever do Estado, sem nenhuma demagogia. Dinheiro privado, sim, porque é bom para as empresas investirem no patrimônio histórico, na sua cultura e na sua história, porque isso agrega valor para a marca das empresas, para o seu conceito de voluntariado social. E é preciso, sim, que a população também participe de maneira voluntária, que ajude a cuidar do nosso patrimônio. Minas tem 62% do patrimônio histórico brasileiro tombado. Minas tem os melhores e melhores ativos patrimoniais, culturais, do Brasil, disparados. E nós precisamos cuidar desse patrimônio. Não é apenas dever do Estado. Não basta a secretaria comprar extintores e distribuir pelas suas centenas de igrejas e museus. É preciso que a população se engaje nesse esforço e ajude a cuidar do seu patrimônio. edital para a seleção da OS que deverá administrar a Orquestra Filarmônica de Minas. O edital foi lançado há três semanas, hoje é o prazo limite, e nós pretendemos, sim, é um esforço do governo do Estado, nós estamos destinando 17 milhões de reais para o operador, futuro operador da Orquestra Filarmônica, entender a sua importância cultural. No slide anterior tem ainda uma boa ação da nossa equipe ligada ao arquivo em parceria com o Ministério Público e nós recuperamos centenas de documentos que haviam sido roubados do arquivo público mineiro, alguns com assinatura de tiradentes, foram roubados e estavam sendo leiloados na internet no Brasil inteiro e uma ação muito eficiente do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, nós conseguimos recuperar grande parte desses documentos, estão de volta ao arquivo e com um taque da nossa Secretaria junto com o Ministério Público, nós estamos investindo em equipamentos de prevenção e controle do arquivo público para que isso não se repita. Aqui também é uma entrega que não havia sido feita há quatro meses, quando aqui estivemos, mas nós conseguimos liberar 90,5% dos repasses atrasados do Fundo Estadual de Cultura, referentes aos anos de 2017 e 2018, o que representa 7,8 milhões de reais. Ou seja, a nossa Secretaria conseguiu pagar 8 milhões, dos 8,5 milhões de restos a pagar da cultura que encontramos quando recebemos a nossa responsabilidade em março. a Secretaria que menos dívidas tem e maior eficiência financeira de saída de recursos tem no âmbito do governo estadual é a nossa. Conseguimos aprovar 91,3% das emendas parlamentares submetidas pela Assembleia ao orçamento de 2020. Ou seja, se existe uma Secretaria amiga da Assembleia é a nossa, deputada. É a que mais liberou emendas dos senhores deputados para o exercício de 2020. Criamos uma força tarefa que é única no âmbito do governo do Estado para analisar as prestações de contas das leis de incentivo. O que aconteceu? Eu encontrei, como relatei na última reunião, contas, prestações de contas com atrasos de 10 anos na análise no âmbito da Secretaria. 10 anos. E num volume equivalente a 1.400 prestações de contas atrasadas. Antes da minha posse, procurei o Tribunal de Contas e pedi um prazo, considerando a minha responsabilidade pessoal para resolver o problema. Nós encontramos na máquina estatal 30 funcionários ociosos da imprensa oficial, que foi extinta na parte gráfica. Encontramos 30 funcionários ociosos, ou seja, recebendo e batendo ponto na Secretaria sem nenhuma atividade. Nós treinamos esses 30 funcionários e montamos uma força tarefa para análise das prestações de contas atrasadas, estamos aprovando uma média de 30 por mês e já reduzimos esse passivo em 3 ou 4 anos dos 10 anos que eu encontrei com uma velocidade que não seria possível se a gente não tivesse montado uma força tarefa de funcionários ociosos. Aquelas estantes são estantes de papel de prestações de contas de 10 anos atrasados num volume de 1.400 prestações de contas da Secretaria de Cultura. Participamos das reuniões do CONFAS de março para cá para preservar o conceito de possibilidade de investimentos de empresas ligadas ao transporte e ao setor de telecom nas atividades culturais do Estado. E conseguimos a prorrogação até dezembro deste ano. Ampliamos a visitação do Palácio da Liberdade a troca de guarda com apresentações de banda da PM a cada primeiro domingo do mês a primeira apresentação foi domingo passado ampliamos a visitação gratuita dos estudantes da rede estudantes de geral eram duas nós ampliamos para quatro nós teremos apresentações de bandas militares no Coreto e no Palácio a cada domingo a partir dos próximos meses recuperamos até os uniformes dos dragões da independência para que a gente pudesse fazer uma apresentação adequada a nossa Secretaria de Turismo liberada pela Marina conseguiu colocar uma edição especial sobre o que é Minas Gerais em todos os voos nacionais e internacionais da TAP gratuitamente num valor equivalente a 150 mil euros se essa mídia fosse paga como não temos orçamento para compra de mídia todas as negociações envolvendo voos nacionais e internacionais incluem a promoção cultural de Minas nos voos da Azul da TAP incluirão outras companhias aéreas que queiram vir para Minas Gerais publicamos o decreto que fortalece os circuitos turísticos como entidade chave para a política de regionalização do turismo participamos de nove feiras de eventos fora de Minas Gerais com destaque para a Latinoamérica em São Paulo e outras enfim e criamos a marca de destino turístico de Minas que nós lançamos há duas semanas no Palácio da Liberdade com presença de todo o trade turístico empresarial mineiro é uma marca que nos orgulha muito porque ele resume um pouco do nosso entendimento do que é Minas Gerais enfim é um mix das curvas das montanhas com traços de Niemeyer é um pouco de montanha natureza e modernidade numa marca única que promove Minas Gerais como destino tivemos a alegria de ver São Lourenço promovendo a sua cultura recentemente com essa marca associada ao festival de balonismo de São Lourenço hoje encontramos essa marca também num evento de gastronomia do interior do estado enfim essa é uma marca que está sendo doada para a iniciativa privada para as agências de turismo para os municípios enfim para quem queira promover Minas como marca de destino no conceito que foi utilizado por outros países por Nova York com o coraçãozinho pela Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis enfim a gente entende que a gente tem um potencial enorme de promoção do turismo associado à cultura em Minas Gerais através inclusive de uma marca de destino nossas metas eu não havia definido na última reunião numericamente as nossas metas elas agora estão quantificadas e serão apresentadas agora nós queremos ampliar em 46% o fluxo de turístico de Minas Gerais ou seja 10% ao ano o número base é em dezembro do ano passado é é é é é é esse fluxo enfim eu passo o número para os senhores daqui a pouquinho mas o o Brasil preciso ter uma ideia assim o Brasil recebe 6.5 milhões de turistas de fora do país por ano só o Museu do Louvre recebe mais do dobro desse número 12 milhões de turistas enfim o fluxo turístico nacional internacional tanto em Minas quanto no Brasil é irrisório Buenos Aires recebe mais turistas do que o Brasil inteiro a cidade de Lima enfim por aí vai no ranking nós ocupamos o o número 46 em termos de país enfim considerando o tamanho do Brasil a sua população seu PIB seu potencial o fluxo turístico nacional internacional é absolutamente irrelevante e nós pretendemos evidentemente temos como meta uma ativação importante de fluxo ampliar em 46% o número de voos nacionais internacionais nós já conseguimos atrair alguns de uma companhia aérea estamos finalizando o contrato de outra companhia aérea e nós vamos conseguir ter uma ativação de pelo menos 10% ao ano no número de voos nacionais internacionais aumentar em 40% a taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte interior a taxa média de dezembro do ano passado essa eu lembro de cabeça era de 49,5% o setor hoteleiro não é viável com uma taxa de ocupação abaixo de 70% o mínimo que nós podemos ter como meta é aumentar essa taxa de 50% para 70% o que representa um crescimento de 40% aumentar em 200% o volume de investimentos em promoção turística o Ministério do Turismo investiu o ano passado em promoção 8 milhões de reais é nada em termos de promoção turística do Brasil no exterior e o Estado de Minas Gerais também não investiu praticamente nada em promoção turística de Minas Gerais tanto no Brasil quanto no exterior só essa revista que está em todos os voos da TAP e da Azul representa várias vezes mais o que foi investido em promoção turística de Minas fora de Minas Gerais conceder para operadores de convocação turística pelo menos 10 parques estaduais de Minas aumentar em 26% o repasse de verbas incentivadas da lei estadual e da FEC com base no histórico efetivo ou seja tem o orçamento e tem entrega o orçamento de verbas incentivadas do ano passado era de 102 milhões de reais e nosso orçamento atual é 108 milhões de reais nós aumentamos o orçamento de verbas incentivadas para a cultura e o turismo em Minas Gerais apesar de toda a dificuldade orçamentária desse Estado que os senhores conhecem melhor do que eu recebemos um conjunto de restos a pagar de 34 bilhões de reais e um déficit operacional projetado de 15 bilhões de reais para esse ano a lua que foi entregue à Assembleia na semana passada prevê 13 bilhões de reais de prejuízo operacional para o ano que vem e nós estamos conseguindo fazer essas entregas com muito esforço dessa equipe muito competente que eu tenho na nossa secretaria aumentar em 15% ao ano a visitação dos equipamentos culturais da administração direta e indireta eu acredito que com a contratação da Célia Cursino e com os projetos que estamos desenhando perdão que estamos desenhando para os próximos meses para o ano que vem a gente vai conseguir uma ativação importante de visitação nos museus e fundações a última pesquisa feita pelo Ministério do Turismo revela que o Museu da Inconfidência em Ouro Preto que é federal mas foi o museu que teve o maior aumento de visitação em todo o Brasil atualizar todas as instalações da administração direta e indireta com projetos autos de vistoria VCBs e equipamentos de prevenção de incêndio agora como até revisão do nosso projeto a gente quer incentivar o voluntariado na gestão de risco de todos os equipamentos de tal maneira que a gente possa preservá-los com ações voluntárias também ações em andamento eu vou ser breve que eu já estourei o tempo nós temos várias ações em andamento em plan da ação da empresa mineira de cultura um conjunto de editais voltados para a cultura popular regionalização do investimento é aquele edital que eu falava da pontuação máxima para municípios de baixo IDH segurança dos espaços nós vamos lançar um conjunto de editais para o setor audiovisual editais de circulação e editais setoriais que contemplem atividades culturais importantes para Minas Gerais e esquecidas pelos governos anteriores como Congado como Folia de Reis e uma série de outras atividades nunca contempladas pela administração pública em gestões anteriores por uma série de razões projeto de gestão de risco dos museus e igrejas tombadas lançamento de uma plataforma de ensino à distância nós estamos promovendo capacitação e treinamento de agentes culturais e turísticos via o nosso portal da secretaria nós vamos assinar com a CEMIG o primeiro projeto de naming rights culturais na semana que vem com a presença do presidente Bellini nós pretendemos assinar um convênio com a CEMIG que ela aporte 5 milhões de reais na Fundação Clóvis Salgado de verbas incentivadas de tal maneira que a gente preserve a instituição tão importante para a cultura mineira é o primeiro projeto de naming rights do Brasil naming rights para quem não conhece é o conceito de patrocínio master que o esporte usa arena palmeiras e outros e que nunca foi feito para a cultura no Brasil teremos o primeiro na Fundação Clóvis Salgado queremos fazer outros para os nossos museus para o Instituto Itamar Franco onde nós temos a fila harmônica a TV e a rádio nós conseguimos a modelagem jurídica para atrair essas verbas incentivadas de patrocínio cultural com segurança jurídica estamos finalizando deputado é nosso compromisso regulamentar a cultura viva até o final do ano que é o seu pedido e é lei federal é lei estadual mas nunca foi regulamentada e implantada em Minas Gerais será feita até o final do ano é nosso compromisso o resumo era esse eu já estourei o tempo enfim nós lançamos na semana passada também um vídeo promocional de Minas Gerais que ainda falta a locução do Milton Nascimento estamos esperando a autorização dele pode rodar e aí tem áudio áudio e aí sabeis que eu sou que foi ousa ae ae Se inscreva. A partir desse vídeo que foi elaborado pela agência Lápis Raro, com apoio da Rede Minas e da nossa equipe, nós vamos abrir todos os eventos da administração direta e indireta, na FAOP, na Fundação Cláudio Salgado, nos museus, com esse vídeo, promovendo Minas Gerais e a sua riqueza cultural e patrimonial. O que eu tinha, resumidamente, senhores deputados, é isso. Estou à disposição. Agradecer aqui o secretário e o meu reconhecimento que, em relação à Assembleia Fiscaliza, a primeira e a esta, nós recebemos aqui hoje um conjunto de informações muito concretas, secretário, de ações que a secretaria vai desenvolver e está desenvolvendo o Estado. Então, isso para a gente é muito importante. Parabenizar toda a sua equipe pelo trabalho que, realmente, o senhor apresentou aqui hoje. Nós vamos entrar nessa fase aqui das perguntas, das palavras dos deputados. Então, eu vou começar aqui. Eu gostaria, já vi o vídeo, certamente é esse que a secretaria está fazendo a divulgação do Estado. Mas, só para pontuar, se tem alguma ação concreta para a gente poder atrair os turistas desses quatro países que foram liberados do visto para poder vir para o país, e que se Minas tem algum trabalho específico de divulgação direto para esses países. E alguma política também específica para a criação de novas rotas do turismo em diversos segmentos. Recebemos aqui, recentemente, o grupo do motociclismo querendo criar a rota Capitão Senra, e tem várias rotas do turismo religioso também, que gostariam de estar sendo criadas em Minas Gerais, se existe alguma política específica para esse tipo de coisa, que contemple, inclusive, os circuitos turísticos. E, também, se nós temos alguma data prevista para a implementação do projeto de trem BH Brumadinho. Então, são essas três os meus questionamentos. Bem, eu tenho aqui um material, mas, enfim, eu vou tentar ser breve e conciso. Uma das boas iniciativas do governo federal e do Ministério do Turismo foi esse projeto de lei aprovado, que extingue a exigência de visto para quatro países, incluindo os Estados Unidos, se eu não me engano. Canadá. Isso, Canadá, são quatro países. E isso cria, de fato, elimina um gargalo e cria uma atratividade importante para o país e para Minas Gerais. Nós temos que promover Minas Gerais como destino turístico para Minas Gerais, para os mineiros, que é muito importante a circulação interna, tem um potencial enorme, os mineiros não conhecem as possibilidades de turismo em Minas Gerais. Então, nós queremos promover também Minas para os mineiros. Nós tivemos um contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com duas funcionárias do Departamento de Estado, e eu procurava entender, considerando essa eliminação da exigência de visto, por que não recebemos mais norte-americanos em Minas Gerais? E esses funcionários me diziam, porque, no imaginário de um americano, Minas Gerais é o Rio de Janeiro, com violência, poluição, agressividade e todos os problemas, desemprego, todos os problemas que o Rio de Janeiro enfrenta hoje, infelizmente. E eu dizia, mas Minas Gerais é Minas Gerais, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Enfim, temos que promover Minas Gerais no exterior, inclusive em feiras, convênios. Para isso, nós criamos esse vídeo que abria essa apresentação. Esse vídeo nós pretendemos fazer uma missão à China, por exemplo. Estamos desenvolvendo uma parceria com o BDMG, de tal forma que a gente possa ter uma interlocução direta com a China, com o governo chinês, apresentar a Minas Gerais, fazer essa apresentação em Xangai. Nós pretendemos fazer isso até o final do ano. Nós queremos promover a Minas Gerais nas feiras, nos eventos de turismo e cultura dos outros estados brasileiros e também no exterior. É promoção, promoção, capacitação do trade turístico-cultural e promoção. Tudo isso está no nosso planejamento. Qual é a outra pergunta, deputado? Turismo religioso. Nós temos hoje... Nós temos 47 circuitos certificados. Nós estamos trabalhando no circuito de Inhaxica. O turismo religioso é extremamente relevante. Eu já falhava na nossa abertura. Ele é importante, relevante, do ponto de vista da atração turística. Inhaxica é uma das nossas prioridades. Deve ser certificado até o final do ano. Queremos apoiar todos os problemas envolvidos na Serra da Piedade. Enfim, os circuitos religiosos são muito importantes em qualquer país. Eu tirei 10 dias de licença no mês passado. Aliás, licença não remunerada, registrada no Diário Oficial. E fui a Fátima com minha mulher rezar. É impressionante a ativação de promoção turística que representa o circuito turístico em Portugal, na Espanha, enfim, em qualquer país do mundo. Nós temos inúmeras possibilidades e potencialidades, especialmente em Minas Gerais, considerando o nosso patrimônio histórico. E nós temos que apoiar esses circuitos como centros de atração turístico-religiosa. A secretária, a subsecretária de turismo, além da questão dos voos, nós estamos planejando ações de stopover. Ou seja, nós queremos, através de convênios, com a rede hoteleira, com os restaurantes, com as empresas aéreas, oferecer descontos e promoções para quem venha para Minas Gerais, como turista religioso ou não, de aventura, de que for, ligados ao patrimônio histórico, para que nós trabalhamos no eixo da permanência. É importante que o turista permaneça mais tempo. As companhias aéreas podem, a gente pretende ser o maior hub aéreo turístico no Brasil. A situação geográfica de Minas, a qualidade do aeroporto de Confins, o nosso planejamento nos possibilita sermos o grande hub turístico brasileiro. E aí a gente tem que construir permanência, incentivar o turista a permanecer em Minas Gerais. Se ele fizer uma escala em Confins, e se ele for ao Ouro Preto, e se ele ficar no mínimo três dias, ele vai conseguir uma série de vantagens na rede hoteleira, nos restaurantes, nos ingressos aos museus, incentivando o turista a permanecer mais tempo em Minas Gerais, e aí construindo ativação econômica pela permanência. Seguindo aqui, então, a palavra agora com o deputado Virgil Guimarães, como é que o senhor dispara de até três minutos para poder fazer as suas depelações. Até porque terei que me retirar logo, vou participar das exéquias lá do nosso querido Dan Serafim, meu amigo de família. E eu pretendo lá também. Secretário, em primeiro lugar, antes das perguntas, presidente, uma observação. Minas Gerais tem, são muitas, mas basicamente são duas. Tem a região das montanhas, tem Minas ali, e a região dos Chapadões. Os Chapadões do Bulg, lá do Triângulo, do nosso Alto Paranaíba, Noroeste, Norte de Minas, 40% do território. Dois vídeos, nenhuma imagem, nenhuma referência, nem dos vídeos, nem do secretário, nem dos folhetos, nem de ninguém. Dada 40% do território mineiro, e não existem nas referências feitas aqui. Tem deputados do Norte de Minas, sabem de que eu estou falando. Nada, não existe nada. É como se Minas Gerais não fosse Minas nem Gerais. Desculpe, deputado. Tivesse apenas uma região. Eu prestei atenção. Eu sou exatamente do limite de uma região com outra. Eu sou de Corvelo, no início dos sertões mineiros. Eu sou de duas cidades, sou de Corvelo, mas sou radicado em Belo Horizonte. Eu sou sertanejo também. Os sertões de Minas Gerais são desconhecidos. Não têm nenhuma imagem, nenhuma música, nem nada. Inexistem. Em segundo lugar, algumas coisas me surpreenderam aí. Quando o governo passado tomou posse, eu achei, poxa, o governo popular do PT, eu vou ver esse absurdo que é um Estado pobre ter duas orquestras, uma sinfônica e uma filarmônica. Filarmônica é filos. Os amigos da harmonia. A filarmônica geralmente são privadas. São dadas por pessoas que são filantrópicas em relação à harmonia. Então, filarmônica. E nós temos um luxo aqui. E fiquei... Mas o governo passado falou, não podemos terminar, porque tem um convênio que dura alguns anos. Falei, poxa, vou ter que esperar o próximo governo. Aí ganhou o próximo governo. Falei assim, agora sim. O governo está vindo para cortar, para organizar, para acabar com esses luxos. E eu fiquei surpreso de ver 17 milhões. A secretaria até agora gastou 22. Pelo menos, está no portal da transparência. E pretende colocar 17 milhões numa segunda orquestra. Nós temos a orquestra... A orquestra... Sinfônica. Sinfônica. E 17 milhões. Eu fiz as contas aqui. Se ela conseguiu 50 mil, 50 mil pessoas na plateia dela ao longo de um ano, dá um subsídio de R$ 340 por assento, por pessoa. Por pessoa. É razoável isso. E eu ocupar um prédio que custou R$ 300 milhões e ainda ter um prédio de R$ 300 milhões. Nada contra. Eu sou filo harmônico também. Eu sou amigo da harmonia. Mas eu... Essa sinfônica não seria... Será que nós estamos no padrão de Nova York, de Berlim, que tem a fila harmônica e a sinfônica? Não dá para entender isso. Até porque tira um pouco proveito, em termos de formação cultural, em termos... Outra coisa. Eu vi ali a retomada, que aplaudo também do segmento de aéreo para o interior. Ótimo. Ótimo. Mas eu pergunto... Eu também me assustei um pouco de ver que será através do aeroporto de Confins. Eu queria que isso concluísse que o seu tempo já tem certo. De Confins, até porque eu também vou ter que me retirar, vou ouvir a resposta e já me desculpam e me justifico pela saída que terei que fazer. Mas e a revitalização do aeroporto da Vampuri? O aeroporto de Confins, para concluir, presidente, ele vende uma imagem falsa. Ele fala que é o melhor aeroporto. Não é. O aeroporto de Confins é um péssimo aeroporto. Ele é o primeiro lugar em serviços. É um aeroporto muito ruim, com um serviço muito bom. Se alguém tiver o cuidado de ver o prêmio que ele ganhou de melhor aeroporto, foi o melhor aeroporto em serviços. Ele tem um péssimo estacionamento. Ele não tem um aeroshop. O terceiro andar é péssimo. Não tem acessibilidade. O automóvel disputa espaço. Não tem como embarcar e desembarcar. Ele é péssimo. É um projeto horrível. Mas ele tem um serviço de excelência. Palmas para quem opera. Mas o melhor aeroporto da América Latina é em serviços. E a acessibilidade dele é péssima com o aeroporto de Zapampulha. Porque o projeto era fazer a segunda área de embarque, no outro lado, com acesso pela Avenida Cristiano Machado. Aí, sim, interagiriam os dois aeroportos. E nós teríamos um bom aeroporto regional, que seria o aeroporto da Zapampulha. Só que, do jeito que ele é, não tem acesso, não tem nada. Ele é desconectado do outro. Então, fica um negócio bem esquisito. Mas não seria bom que o nosso projeto... Está certo, em curto prazo, aplauda a volta. Tem que ser, talvez, em confins mesmo, porque, senão, as pessoas não têm como ter acesso. Mas não está se postergando demais o projeto que Minas tem direito de ter um aeroporto regional decente e interligado de uma maneira rápida com o hub de um aeroporto internacional, que é confins. Então, são as questões que coloco... E só para não dizer que estou só criticando o secretário, eu peguei as partes para... Aqui é para criticar mesmo. Não, é isso mesmo. Então, as partes que eu sou favorável, que estão juntos aí, no turismo religioso, vão trabalhar nisso e tal, cumprimento pela... Mas eu não poderia registrar esses pontos que realmente me deixaram, assim, um tanto perplexo. Muito obrigado, deputado. Com a palavra do secretário, por poder fazer as considerações. Deputado, nós recebemos qualquer crítica, sugestão, ou mesmo protesto, obviamente, com muita satisfação. Essa é a convivência democrática, o princípio da democracia. O legislativo cobra, o executivo se explica e corrige, eventualmente. Por exemplo, se no vídeo estiverem faltando imagens dessa ou daquela região relevante, vamos corrigir, nenhum problema. Aliás, a edição é tão rápida que eu não sei nem lhe responder se falta esse ou aquele município relevante. Mas, se estiver faltando, nós vamos corrigir com a maior satisfação. Com fins. Eu concordo 100% com o senhor. Eu acho que o problema de logística é absurdo. É um aeroporto federal, concessionado para iniciativa privada, longe, sem nenhuma logística de acesso. É um absurdo. Os gargalos de acesso que nós temos em confins são absurdos. Por exemplo, nós estamos tentando a eliminação de um gargalo, que é a autorização para que vans tragam os turistas para a região metropolitana. O DR mesmo exige um requerimento em três vias, com o CPF e o nome completo de cada pessoa que entrar em uma van em confins e entregue para o DR com dois dias de antecedência. Ora, como é que o operador vai saber quem vai solicitar uma van ao chegar em Belo Horizonte? Enfim, tem uma série de gargalos ligados à logística turística em Minas Gerais e, com fins, tem uma série de defeitos. O aeroporto federal, eu, quando elogiava, elogiava exatamente a qualidade dos serviços. Mas a logística é um acesso. Nós sugerimos já ao senhor governador e ao presidente da Codemig, que inclua a rodoviária num projeto de logística de acesso para o eixo norte, de tal forma que a gente consiga construir um acesso de boa qualidade para a região de confins e todos os municípios daquele eixo. Nós temos a esperança de destravar o projeto da Alça Norte do Anel Rodoviário exatamente para criar uma conexão entre aqueles municípios, o desenho futuro do aeroporto indústria, a atratividade turística, conectando Betim via uma conexão rodoviária de qualidade com o aeroporto de confins. O nosso projeto executivo já está mais ou menos desenhado, representa um investimento de cinco bilhões de reais e nós estamos encaminhando a Vale como medida de compensatória pelo dano econômico provocado em Minas Gerais à construção da Alça Norte, ligando Betim-Contagem à região de confins, exatamente para eliminar esse gargalo logístico, que é absurdo, concordo 100% com o senhor. A questão da orquestra. Nós temos uma série de atividades ligadas à música mineira, inclusive as bandas, que eu me lembro que era uma demanda sua, entregamos 280 instrumentos para as bandas mineiras sem orçamento nenhum na minha secretaria. E nós entendemos que a fila harmônica é um ativo importante para Minas Gerais. Eu estive ontem em São Paulo, em reunião, inclusive, com o diretor da Orquestra Sinfônica de São Paulo, ao ZESP, que tem uma folha de pagamentos anos de mais de 60 milhões de reais. O nosso aporte de 17, e eu acho que a nossa orquestra é muito melhor que a de São Paulo, disse para ele. Mas, assim, e o edital, nós temos sido criticados porque, digamos assim, os operadores de orquestra do Brasil inteiro acham que nós estamos oferecendo pouco dinheiro. Tanto que o edital vence hoje e ainda não apareceu nenhum fornecedor. Mas nós estamos sendo rigorosos com o recurso público, com o dinheiro público. Apenas isso. Eu só perigo que é doce. É. Mas eu não quero fechar a fila harmônica, deputado, porque eu acho assim, meu compromisso com o senhor governador é não fechar nenhum equipamento. Seja museu, fila harmônica, rádio, televisão, eu não fecho equipamento cultural. Ponto. Nem a fila harmônica. A gente está sendo rigoroso com a entrega do recurso, estamos diminuindo o volume, mas tentando preservar a atividade em si. Essa é a nossa proposta. Qual é a outra? É isso. Não, eu vou lá receber a bênção também do Dom Falmão. Eu sou acrismado por ele. Não. E, olha, a gente entende o que nós... O que deveria ser um conceito básico, que é a chamada convivência democrática, enfim, o Estado de Direito, que é a função do Legislativo, propor e cobrar ao mesmo tempo do Executivo a qualidade das suas ações, dos seus investimentos, recebemos com a maior alegria, deputado. Estamos aqui para corrigir. Essa é a proposta, o Parque, no mês passado também. Está bem. Peça a bênção por mim, para Dom Valmoro, que daqui a pouco eu estou lá. Está bom. Bom, então, com a palavra o deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura. Também tem três minutos para poder fazer as suas interpelações. O tempo está lá na televisão. Se alguém quiser acompanhar, está fácil. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar aqui todos os deputados e deputadas, tanto da Comissão de Cultura como da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, também da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cumprimento a todos e todas através do deputado Irineu, presidente da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia. Fazer uma saudação especial aqui ao secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Mati, e saudar também todos os integrantes desta secretaria, desta secretaria, na pessoa da Ruth Assis, subsecretária, e também do Felipe Amado aqui, agradeço a presença de todos vocês, que têm sido sempre soliços às demandas apresentadas aqui, não só pela Comissão de Cultura, mas por todos os deputados desta casa. Secretário Marcelo Mati, devo lhe dizer que não tenho aqui tantas perguntas para formular, para apresentar, mas sim de manifestar aqui em meu nome, com certeza os demais membros da Comissão de Cultura terão a oportunidade, o professor Wenda, que é o nosso vice-presidente, terão também a oportunidade de se manifestar, mas vejo, de forma extremamente positiva, os resultados aqui apresentados. O deputado Mauro Tramonte, que compõe conosco também essa comissão, o Marquinho, que estava aqui até agora há pouco, mas na primeira reunião com esta secretaria, iniciando o projeto Assembleia Fiscaliza, de tudo aquilo que foi colocado aqui, de tudo aquilo que foi solicitado, nós verificamos aqui, dentro da apresentação do secretário, que na sua grande maioria das demandas já foi apresentado resultados positivos. Com relação aqui à questão da rádio em confidência. A rádio em confidência era uma grande preocupação, não só nossa, dos deputados, um pleito defendido aqui permanentemente por mim, pelo deputado Celino Citrocel, que inclusive deixou um abraço ao senhor, que não pôde permanecer, mas está muito grato, da mesma forma que eu, por essa decisão da secretaria, por essa decisão do governo em manter a rádio em confidência, inclusive a AM, e conforme o senhor já colocou, que já está previsto dentro do orçamento, já para o ano que vem, essa manutenção. Então, fica aí os nossos agradecimentos. Outra questão também que o senhor citou, que nós éramos muito cobrados dentro da comissão, que era a questão da reabertura do Palácio da Liberdade para a visitação. Nós sabemos que, tanto as pessoas da capital, da região metropolitana, e do interior de Minas, quando vem a Belo Horizonte, quando vem a capital, tem uma curiosidade, tem um desejo, uma vontade de conhecer o Palácio da Liberdade e que estava até então fechado para esse tipo de visitas e que agora passou a ser aberto de forma democrática também para a visitação, que é também um patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais de um valor imensurável. Quantas decisões, quantos governos por ali passaram e que decidiram tanta coisa por essas Minas Gerais ali através do Palácio da Liberdade. Com relação também à questão dos museus, há uma grande preocupação nossa, uma apreensão enorme, principalmente depois do advento do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E aí, quando acontece uma situação dessa, nós voltamos os olhos ao redor da gente, ou seja, para Minas Gerais e a gente verifica que nós temos aí uma riqueza enorme de patrimônios culturais que é exemplo dos nossos museus, é exemplo das nossas igrejas e que estava até então à mercê e correndo sérios riscos de incêndios, principalmente de incêndio, por não ter a estrutura adequada. questão também que o senhor colocou muito bem a questão dos editais. Nós construímos essa política pública através do Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo à Cultura, e agora a gente está vendo aí esse desdobramento que irá acontecer nos próximos dias com relação aos novos editais e, acima de tudo, contemplando os municípios mais distantes da capital mineira, da região metropolitana, esses municípios que a gente sabe que tem uma cultura, cultura viva, com grande expressão, mas que vivem com um pires na mão, buscando recursos. e, agora, com esses novos editais, a gente sabe que esses recursos chegarão até esses grupos tão valorosos para a cultura de Minas Gerais. E, encerrando aqui, em virtude do tempo, secretário, caro presidente, Lineu, a questão do programa do Projeto Destinos. Eu achei extremamente interessante a gente poder crescer nesse aspecto de conectar Minas Gerais com os demais estados da federação e também com outros países. Isso é extremamente importante porque nós temos muito o que oferecer e nós precisamos de facilitar o acesso desses turistas, tanto brasileiros como do exterior, a Minas Gerais, para que eles possam vir conhecer as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, deixar aqui os seus recursos, gastar dinheiro em Minas Gerais, fomentar a nossa economia criativa através do turismo, através da cultura, da nossa gastronomia, que é fantástica, de Minas Gerais. Isso é muito bom. Mas o senhor tocou numa questão que é muito preocupante também, porque nós precisamos também de ter uma melhor estrutura de voos regionalizada em Minas Gerais. nós temos um Estado com dimensão continental, nós temos municípios que ficam a 600 quilômetros da capital mineira, a 400 quilômetros da capital mineira, e que nós não temos ligações através de linhas aéreas. E isto empobrece muito também o nosso turismo, a nossa cultura lá do interior, porque são milhares e milhares de pessoas da capital mineira, de outras capitais, de outros estados, que gostariam de visitar o nosso interior, mas não visitam porque conseguem chegar até a capital, conseguem chegar aos grandes centros, mas não conseguem chegar em um curto espaço de tempo até o interior. Então, é extremamente importante, secretário, e nós contamos muito com o empenho do senhor, juntamente com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria da Fazenda, para que nós possamos avançar de forma rápida fazendo essa integração. Nós temos tantos deputados aqui do interior, está aqui o doutor Jean Freire, e tantos outros do sul de Minas, eu que sou lá do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, nós não temos voos disponíveis, não só para fazer esse deslocamento do interior para a capital, como também para receber os turistas lá no interior que deseja visitar e conhecer as nossas cidades. Então, é preciso que nós tenhamos essa interligação da capital com as mais diversas regiões do Estado de Minas Gerais, e voos que realmente possam ter um custo à altura também dos mineiros. Nós tivemos aí a Voe Minas, um projeto que tinha realmente um objetivo extremamente importante, que era de encurtar distância, mas que não decolou em virtude do seu alto custo. Então, para muitas regiões não deu certo em virtude do custo. Então, é preciso que nós possamos também, secretário, fazer com que a Azul possa ter um comprometimento, não só de interligar Minas Gerais com os demais Estados e com outros países. A Azul tem que ter também um compromisso social com Minas Gerais de operar também nas mais diferentes regiões de Minas Gerais. Isso acontecia no passado com a Triplinhas Aéreas. Antes de acontecer a fusão com a Azul, existiam voos regionais. Era um acordo com o governo do Estado onde tinha a obrigação de operar, no mínimo, em dez cidades das mais diferentes regiões do Estado. E o mesmo não está acontecendo agora com a Azul. Então, fica aí essa sugestão, esse nosso agradecimento. Agradecer que todo o público da cultura que fizeram questão está aqui presente juntamente conosco nesta audiência. Cumprimento a todos através do Bernardo da Mata Machado, ex-secretário adjunto da Secretaria de Cultura, e do Gustavo também, que é do Fórum Permanente. Então, cumprimento a todos e agradeço a todos pela presença. Mas, secretário, era isso. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui, muito obrigado pelos resultados já apresentados. Eu que agradeço. Só uma explicação, deputado. O Voe Minas, a gente reconstruiu uma modelagem em que o governo do Estado não bota nenhum tistão. O anterior representava um custo financeiro para o Estado. Esse representa apenas redução de imposto. Ou seja, o incentivo é apenas tributário. Não tem nenhum aporte do governo do Estado na atração desses voos intrastaduais. E, até o final do ano, a gente lança o... A gente contrata, na verdade, a empresa que não demanda a licitação. Ótimo. Bom, vamos ouvir agora o deputado professor Wendel. A gente gostaria de pedir mais uma vez que a gente estivesse atento ao tempo, senão nós talvez não conseguiremos cumprir aqui a nossa agenda até no horário previsto. Muito bem. Quero aqui parabenizá-lo, secretário, pelo desenvolvimento que o senhor tem feito à frente da secretaria. Cumprimento toda a sua equipe, também a subsecretária de Turismo. Quero aqui trazer algumas reflexões. É importante os avanços no início do governo. A gente ficou um pouco preocupado com essa fusão da Secretaria de Cultura com o Turismo, mas, devido à sua capacidade, toda a equipe que foi construída vem demonstrando que vocês têm feito a diferença ali no dia a dia. Eu queria saber um pouquinho da rota de trem. O deputado Irineu preside este encontro, disse sobre a rota de BH Abrumadinho. Foi feita uma solicitação, que a gente tem empenhado muito nisso também, de BH Serra da Piedade. A gente está à frente dessa questão da mineração na Serra da Piedade. Ontem mesmo conversei com o secretário de Meio Ambiente, esteve aqui na casa. Eu queria saber como é que está essa construção, o que a Secretaria de Cultura e Turismo tem feito com relação a essa rota. Quero parabenizar pela Rádio em Confidência. Eu apresentei, nessa casa, um projeto que traz a relevância cultural da Rádio em Confidência AM-FM. Foi, inclusive, anexado a um projeto já existente do deputado André Quintão, que transversava também pela Rádio FM. Então, ele foi apensado ao projeto e foi aprovado em primeiro turno, já está vindo para votação em segundo turno. em Confidência, deputado, se me permite uma parte. Ela teve uma recuperação expressiva de audiência nos últimos meses, um crescimento enorme de audiência, em função da nova programação desenvolvida pelo Ronan, presidente da Rádio, que aqui está. Enfim, nós eliminamos programas no horário nobre, que tinham, inclusive, música instrumental, não tinham nada a ver com a oferta inicial, que é a música popular brasileira, reconstruímos a grade de programação e a gente tem uma recuperação de audiência expressiva. Isso não se transformou em dinheiro ainda, porque o mercado publicitário está em uma situação desastrosa. Mas, assim, o grande indicador de performance é a audiência. E, assim que for possível, vai se transformar em recurso. A gente tem o desejo de atingir um brequível operacional da rádio até dezembro do ano que vem, ou seja, que o custeio seja totalmente financiado pelas verbas publicitárias e que o Tesouro fique apenas com o compromisso de pagamento da Folha. E assim será feito com a Rede Minas, com a televisão, assim que a gente puder fundir as duas estruturas. se me permite sobre as outras questões, o projeto do trem... Eu vou só terminar aqui, que aí... É porque eu parei em meu tempo e a assessoria ali não parou. Então, eu parei aqui em 1h30. Só um minutinho, secretário, que aí... Está bem. É porque eu tenho aqui algumas outras considerações. Estava em 1 minuto e 30. Com relação ao FUNART, eu tive um encontro com o diretor executivo, com o Leôndas, que foi secretário municipal, e tive também com o Maurício Cangussu, que acabou de assumir aqui. E fiquei bem, impressionado com o plano de atuação da FUNART, de descentralização. Leôndas fez um trabalho muito interessante em Belo Horizonte. E também queria saber qual é essa construção de interação da Secretaria de Cultura com o órgão governamental, porque eu acho que essa fusão seria bem interessante. Com relação ao Congado, inclusive, vamos fazer, no próximo mês, aqui na casa, uma audiência pública. essa semana, já fiz uma reunião de organização. Acho mais um ponto fundamental, e que merece os nossos parabéns, devido a esse edital, porque há hoje uma carência. Só Belo Horizonte, veja bem, a capital, nós temos mais de 40 guardas de Congado, e não tem um evento municipal de fortalecimento. Então, fica a sugestão também de se criar um evento no âmbito estadual, pode ser, ou vários eventos, que eu acho que aí também é fundamental. eu ouvi das guardas de Congado que eles aparecem, estavam ali, eles aparecem nos vídeos institucionais de Minas, mas não são valorizados no dia a dia. Então, parabéns, e fica a sugestão da criação deste evento. E, por último, quero também parabenizar a questão do curso de formação de produtores culturais. Eu sou professor, estou licenciado, sou professor da Universidade de Sá, e tive a oportunidade de dar aula no curso de produção cultural, na questão de gestão de projetos culturais, e a gente vê a falta de formação dos nossos profissionais do teatro, da dança e por aí vai, principalmente no interior. E a maior reclamação deles é que a secretaria não chega no interior com os cursos de formação. Então, quero parabenizar e dizer da importância dessa formação. E só um último adendo com relação a essa prestação de contas, acho isso fundamental, só que, semana passada, conversei com o Tito Torres, deputado dessa casa, o pai dele foi deputado também, é presidente do TCE, os produtores me procuraram, tem produtores que ficaram 20 anos sem ter uma análise na prestação, e agora, com mão de ferro, eles não têm nem documentação, tem produtores que são exímios, pessoas 100% corretas e estão tendo dificuldade, então, já estava, inclusive, intermediando a reunião no TCE, para que a gente também possa ter um equilíbrio, porque, se ele ficou 20 anos sem o governo analisar a prestação de contas dele, você também não pode, igual a passagem do metrô, 10 anos sem aumentar, entramos, conseguimos eliminar, porque 10 anos você coloca o aumento todo em uma só vez, então, isso não é o correto. Então, que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio, para que a gente, porque eles foram fazendo, participando de outros editais e foram aprovados, depois desses 20 anos que ele estava lá sem ser analisado a prestação. Então, que a gente possa também buscar um ponto de equilíbrio para dar oportunidade educativa de se chegar a um consenso. Muitos documentos, o contador já não é mais contador, muitos documentos, apesar de grande parte deles terem apresentado a maior parte da documentação exigida, mas fica aí, então, essa possibilidade de a gente construir esse encontro. No mais, quero parabenizar o deputado Bosco, à frente da comissão, temos feito lá um trabalho grandioso, acho que a comissão tem essa coerência e estamos lá por um só objetivo, que é fortalecer a cultura mineira, então, lá a gente tem membros de diversos lugares de Minas Gerais, mas todos imbuídos nesse sentimento e lá a gente tem uma harmonia bem interessante. Então, quero parabenizar o Bosco, que é o nosso condutor, tenho a honra de estar ali como vice-presidente e defendendo a região metropolitana. Não é, Bosco? Muito obrigado, secretário. Obrigado, Irineu, professor Irineu. Bem, deputado, assim, rapidamente, sobre as relações que temos com a área tanto de cultura do turismo no âmbito federal, o turismo, por exemplo, toda a equipe do atual ministro é mineira e pessoas muito competentes das nossas boas relações. E também, na cultura, temos tido encontros, eventos e parcerias, como na sexta-feira passada, ao reabrirmos a Igreja da Pampulha, que foi uma obra do IFAM, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, e projetos de recuperação e restauro da Universidade Federal, Estadual, enfim. Nós temos mantido o contato com as áreas tanto da cultura do turismo quanto do federal. E o Leônidas foi um secretário municipal de estrutura muito competente, fez um belo trabalho à frente da Prefeitura. Eu, inclusive, convidei ele para trabalhar comigo um pouco antes de assumir, mas ele já estava compromissado com o governo federal. Eu estou tentando entender qual é a visão que o governo federal tem sobre a cultura. Eu confesso que estou esperando uma definição mais clara sobre qual é a visão que o governo federal entende do que é a produção audiovisual, a responsabilidade da Ancine, as responsabilidades do Estado em relação ao patrimônio histórico, a promoção da cultura. Enfim, eu lhe confesso que a minha visão em alguns pontos não coincide com a visão que o governo federal tem sobre o dever do Estado em relação à cultura, os equipamentos culturais e as políticas públicas em relação à cultura. Não quero criar contenciosos, mas, enfim, eu ainda estou perplexo e esperando uma definição melhor. Quanto ao trem, ele está em análise na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, e nós estamos esperando uma definição melhor da Vale sobre o projeto executivo. isso vai, volta, vai, volta, é de passageiros, é de turístico, usa a ferrovia da MRS, não usa, enfim, nós não recebemos ainda o projeto executivo. Estou esperando. Mas tenho mantido contato com o Ministério Público, com a promotora Gisele. Eu gostaria de que o Ministério Público, o Executivo e a Assembleia fossem mais assertivos em relação à Vale do Rio Doce e o dano econômico provocado pela Vale na economia de Minas Gerais, não apenas de Brumadinho. O que aconteceu com a Fundação Renova e o desastre de Mariana, em que nós temos mais de 2 bilhões de reais consumidos pela atividade e meio de uma fundação que praticamente não entrega nada, eu não gostaria que se repetisse em Brumadinho. Mas, enfim, estamos participando de todos os fóruns decisórios e a minha visão é de que nós deveríamos ser mais assertivos nas relações com a Vale e nas ações de recuperação do dano econômico provocado. Qual era a outra questão, deputado? Sim, é de fato, eu já disse ao corregedor do Tribunal de Contas e ao presidente, que a análise das prestações de contas e mesmo os questionamentos do Tribunal de Contas tem que ser, digamos assim, temos que considerar que o atraso dessas prestações de 15, 20 anos inviabiliza que nós tenhamos que cobrar de um operador cultural do interior do Estado uma segunda via de uma nota fiscal de 20 anos atrás. Isso é absolutamente impossível. E a responsabilidade, inclusive, não é minha, é de governos e gestões anteriores que deixaram essa papelada se acumular naqueles arquivos que ocupam duas salas da cidade administrativa. Enfim, nós estamos construindo uma operação de prestação de contas e estamos construindo uma relação com o Tribunal de Contas que considere a dificuldade de quem faz a prestação de contas. Com certeza. Quanto às possibilidades de Minas Gerais, e essas relações que a cultura social do turismo tem com o governo federal e, inclusive, com outros estados. Eu acho que ontem, talvez eu tenha causado um contencioso lá com o governo de São Paulo, porque o secretário dizia que pretende promover a gastronomia de São Paulo como a melhor do país. Eu pedi a uma parte, aliás, esse é ex-ministro da Cultura, pedi a uma parte e disse para ele, secretário, São Paulo talvez tenha os melhores e mais sofisticados restaurantes, mas, assim, gastronomia paulista é pizza e pastel. Gastronomia nós temos em Minas Gerais. Me desculpe a parte, mas, enfim, aqui nós temos gastronomia e em São Paulo nós temos bons restaurantes. É isso. Com a palavra, deputado Mauro Dramonte. Sr. Presidente, demais colegas, nobres deputados, Sr. Secretário, Marcelo Matos, senhoras e senhores. secretário, eu me deparei aqui com uma lei que eu acredito ser absurda, mas vamos lá. Infelizmente, nos deparamos com a lei de legislação mineira de número 13.768, barra 2.000. Essa lei proíbe que órgãos e entidades da administração pública estadual, direta ou indireta, realize qualquer tipo de propaganda ou publicidade de qualquer natureza fora do Estado de Minas Gerais. Essa lei está em vigor. 13.768, barra 2.000. Ou seja, se nós de Minas Gerais quisermos fazer uma propaganda de turismo, de gastronomia, de cultura fora do nosso Estado, nós não podemos. Isso é uma lei ridícula. O que nós fizemos? Nós estamos agora entrando com o projeto de lei para mudar isso. Ela está sendo mudada, esse projeto de lei. É justamente para mudar. Porque é o seguinte, veja bem, como é que nós vamos alcançar a atenção de tantos turistas estrangeiros aí, qualquer lugar, eu vejo assim, eu ligo a televisão, falo, visite o Nordeste, visite Alagoas. Eu gasto muito dinheiro. Demais. Visite isso, visite aquilo. Nós, perante essa lei, nós ficamos proibidos de fazer qualquer tipo de propaganda em aeroporto, fora do nosso Estado, em jornais, em rádio, em televisão, qualquer tipo de coisa essa lei proíbe. Então, nós estamos entrando com essa mudança de lei, senhor secretário, e nós esperamos que o governo possa usar essa lei, que eu acredito que seja modificada por essa casa, aprovada, em benefício do nosso Estado, para ter liberdade de publicidade em outros Estados, que hoje é totalmente proibido. E quem fizer propaganda, fora do nosso Estado, vai responder pela lei 2013-768, que ainda está em vigor há 19 anos. Então, nós estamos tentando revogar essa lei aqui. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. o senhor pode dizer quais são as ações que a Secretaria está realizando para incentivar a alocação de recursos financeiros de projetos culturais previsto na lei 22944-2018? Essa lei, secretário, institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual da cultura viva. Então, nós gostaríamos de saber maiores informações sobre esse sistema e informações de indicadores culturais, fundamental para o nosso monitoramento de sistema de plano estadual da cultura. É isso que eu gostaria de falar, de perguntar e de me expressar. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Enfim, quanto à legislação, tudo o que pudemos fazer nesses últimos meses de promoção da cultura e turismo de Minas foi feito sem dinheiro. Inclusive, em primeiro lugar, porque não temos, em segundo lugar, porque a legislação é restritiva. Estados como a Bahia, por exemplo, como o Ceará, que promovem de maneira muito agressiva a sua cultura, tanto no Brasil quanto no exterior, eles contam, por exemplo, a Bahia, 10% do ICMS, da arrecadação bruta de ICMS do Estado, vai para a Secretaria de Cultura. Nós temos 0,1%, embora tenhamos 62% do patrimônio. Então, se os deputados quiserem me ajudar com emendas para aumentar o volume de recursos disponíveis para manutenção dos equipamentos culturais e para a execução das políticas públicas, tanto no âmbito do turismo quanto da cultura, nós acharíamos muito bom. Eu posso lhe descrever aqui todos os editais que vão... O Cultura Viva é o meu compromisso com a deputada de regulamentar o Cultura Viva até o final do ano e transformar em projeto regulamentado aquilo que já foi aprovado por lei. Quanto aos editais de saída, até o final desse mês, nós vamos lançar o edital do Museu Seguro, um milhão e meio, às vezes já foi lançado, o edital de pequenos projetos, um milhão de reais, Culturas Populares e Tradicionais, 500 mil reais, o Exibe Minas, que são as mostras de festivais de cinema, um milhão de reais, e mais um edital de museu seguro de 2 milhões de reais. Até novembro desse ano, vamos lançar o Circula Minas, que é uma velha demanda do mercado, 500 mil reais, o Música de Minas, Circulação e Intercâmbio, 500 mil reais, a Premiação de Culturas Indígenas, 150 mil reais, o Canela Fina, Cultura Urbana e Periferia, 350 mil reais, o Prêmio Minas de Literatura, 200 mil reais, no mês de novembro, até dezembro, final de dezembro desse ano, vamos lançar o Cena Minas, Teatro, Dança e Circo, edital de fomento audiovisual, 1,3 milhão de reais, teatro, dança e circo, é 1,5 milhão de reais, o edital de fomento à música, 500 mil reais, estímulo aos sistemas municipais de cultura, 500 mil reais, a criação e estruturação de bibliotecas públicas e municipais, 1 milhão de reais, o Prêmio de Folias para Pessoas Físicas, 350 mil reais, e o Cultura Viva Pontos de Cultura, 1 milhão de reais. Ao todo, nós pretendemos dar saída integral dos 108 milhões de reais de verbas incentivadas que temos no nosso orçamento. Com a palavra o deputado André Quintão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, presidente desta reunião, com o secretário Marcelo Marti, a equipe toda da Secretaria de Cultura, representantes do Fórum de Cultura. Nós temos três minutos, não é, presidente? Depois, dois de réplica, são muitas questões. Eu concentrei a principal secretária na questão de Brumadinho. Eu fui relator da CPI, acabamos de concluir o relatório, tragédia criminosa da Vale, não há nenhuma dúvida. Quarto 100%, deputado. E fiz o relatório, já foi aprovado, e o presidente criou um grupo de trabalho, são 110 recomendações. Eu presido esse grupo de trabalho e será instalado depois do Assembleia Fiscaliza. Então, eu vou entregar o relatório, a síntese e o CD com o relatório tem quase 400 páginas, boa parte destinada ao capítulo da reparação. Eu vou tratar de uma questão que, para nós, é muito importante. É o memorial em relação às vítimas de Brumadinho. Não sei se o secretário sabe, mas a Vale já havia solicitado à Agência Nacional de Mineração autorização para minerar aquela área. Então, nós batemos muito nisso, acredito, seria um tapa na cara da sociedade mineira, a Vale ainda reminerar na área coberta pela lama, no subsolo. Ali tem fragmentos ainda, 19 corpos não encontrados. Então, eu acredito que o secretário, talvez dentro do governo, seja, pela sensibilidade e capacidade, a pessoa mais indicada, evidentemente que eu não sou governador, mas no comitê gestor de Brumadinho, eu fui convidado, vou apresentar... O secretário Otto, na última apresentação, quando nós dois conversávamos, ele me mandou uma mensagem, secretário, eu acho que o PT gosta de você, cuidado, mas, enfim, então... Ainda mais depois desse comentário com o qual concordo em relação à falta de rumo da cultura do governo federal. Então, eu vou entregar ao secretário, as famílias desejam muito isso, um memorial ali, as vítimas. A outra questão, secretário, é a expectativa em relação a estes editais, particularmente na questão indígena, popular e tradicional, acho que é muito importante, isso resgata muito a questão da tradição, da história da cultura mineira. queria saber se tem alguma notícia sobre a questão do vapor Benjamin Guimarães, inclusive é o vídeo ali, rapidamente eu... Queremos muito o vapor, deputado... O deputado da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Newton Cardoso, já conseguiu aprovar cinco milhões de reais para o Benjamin Guimarães, só que ele tem que trafegar a verba pelo IFAM, e a diretora estadual do IFAM, que foi demitida há dez dias, nós estamos contratando hoje, que é a Célia Cursina, nós precisamos também de um projeto executivo para o Benjamin Guimarães, então nós pretendemos também financiar ou conseguir esses recursos do governo do Estado para que a gente tenha o projeto executivo financiado pelo governo do Estado e a verba federal, que é a Lei Rouanet, trafegando pelo IFAM para executar o Benjamin Guimarães, que a gente acha da maior importância. Ok. A outra questão, diz o deputado Tramonte já mencionou, reforçar a questão do plano estadual de cultura em todas as suas partes, cobrar, secretário, o cumprimento, nós já fizemos essa cobrança, doutor Jean, ao secretário Otto, a liberação do recurso para o cumprimento das emendas populares. Nós temos festivais regionais como, por exemplo, o Mucuri Arte, já agendado para a cidade fronteira dos vales, em dezembro, ele é realizado desde 2015. Nós não gostaríamos que houvesse essa interrupção em 2019. O secretário, muito atento, já deve estar também projetando coisas boas. Nós temos duas datas muito importantes na gestão da excelência. Um, são os 300 anos do desmembramento da Capitania de Minas e da Capitania de São Paulo. então, são 300 anos em 1720, e também 200 anos da independência em 2022. Isso. Então, 2020, 2022, 300 anos de Minas, 200 anos da independência, com certeza, depois gostaríamos também de conversar a respeito. São essas as colocações e um reparo que eu faço no vídeo, secretário, é que talvez aquela imagem de alegria da torcida azul na Série B ano que vem tenha sido substituída pelo verde e branco. Bom... Vai ficar com saudosismo, não é? Aquela imagem. Provavelmente, em relação ao futebol, começando pela última observação, provavelmente a Série B ano que vem será também o Campeonato Mineiro. Quanto ao... Quanto ao Benjamin Guimarães, enfim, a proposta de utilização de verbas de lei Rouanet pelo deputado federal, está muito bem encaminhada. A questão é a gestão dos recursos, porque ele passa pelo IFAM e, como eu dizia, a gestão federal da cultura, ela tem o receio que ela represente mais gargalos do que soluções em relação a todas as responsabilidades do Estado. Em relação ao memorial, eu tenho grandes expectativas em relação ao memorial, eu acho que é uma questão de honra da Vale executar um memorial com o respeito que aquela população merece. E eu só não mencionei entre as nossas ações e projetos, porque ele foi desenhado pela secretária de agricultura, que fez um desenho de memorial com a atividade de agricultura familiar, que seja um memorial de flores, que transforme aquele local numa holambra brasileira e que não seja apenas fúnebre, mas que tenha o respeito pelos mortos e, ao mesmo tempo, seja uma atividade econômica com o apoio da EMATER, eventualmente, da EMBRAPA e também inclusive de uma TIM, que tem expertise em questões ambientais e recuperação ambiental. Em relação às atividades culturais como um todo, eu gostaria de convidá-lo também para esse evento de lançamento dos editais de baixo IDH, porque eu acho que isso, de fato, é a grande solução para a distribuição justa dos recursos. Nós não esquecemos da região metropolitana, que algumas atividades, como a Folia de Reis, como outras atividades de raiz, também estão na região metropolitana. E aí nós vamos trabalhar os editoriais setoriais para que essas atividades também sejam contempladas. Temos alguma outra... A emenda do Mucuriarte, do Festival Regional, popular, a Comissão de Participação Popular. Isso. Nós temos uma lista aqui de editais de saída inclusive o festival e nós recebemos a documentação sexta-feira e houve problemas de documentação e nós não pudemos aprovar, deputado, nesse exercício. Nós proponemos todo o empenho para o ano que vem. Esse ano não foi possível por questões relativas aos documentos. Mas eu me esforcei ao máximo para atender o seu pleito, que é muito justo. Mas, para o ano que vem, a gente orientando a empresa encarregada do evento sobre a questão de documentos, eu tenho certeza que isso deve ser aprovado, porque é relevante e importante. Então, gente, passando a palavra agora para a deputada Celise Laviola. Está bem? Com certeza. Eu quero cumprimentar a todos e a todos que estão nos acompanhando aqui e pela TV Assembleia. Cumprimentar mais uma vez a nossa casa e o nosso presidente por essa iniciativa de aproximar o Legislativo do Executivo nesses encontros, nessas falas, apresentações, e mesmo uma prestação de conta para que a gente saiba o que está acontecendo e possa participar de forma mais efetiva. Eu acho, secretário, talvez só o senhor é o único secretário que eu ainda não tenha visitado, mas não que eu não tenha questões lá, eu tenho muita coisa lá. O mais importante, eu acho que o Bosco pontuou muito bem, a importância que teve a decisão com relação à rádio em confidência, a segurança dos nossos museus, que é uma preocupação, principalmente, depois que tivemos o incêndio lá no Rio, é uma preocupação constante, a abertura do Palácio da Liberdade, porque é nosso, é um patrimônio nosso, temos o direito de desfrutar dele também, e os editais que vão fomentar todas as nossas formas de cultura, os nossos grupos. Então, isso que era mais importante. Eu tenho duas questões, mas elas são muito regionais. E, talvez, até pela hora e pelo compromisso que o senhor tem, o senhor prefira depois tratar, a gente ter uma conversa melhor num encontro nosso, que eu pretendo visitá-lo numa cortesia. Eu quero saber, sim, se teremos políticas com relação ao Pico do Ibituruna, onde nós temos, em Governador Valadares, onde nós temos o campeonato de voo livre, e nós precisamos de algumas melhorias lá, no trânsito, no acesso, e tudo isso, e também com relação ao Parque de Sete Salões. O Parque de Sete Salões, o senhor deve saber, fica a maior parte dele no município de Santa Rita do Itueto, uma parte em Resplendor e uma parte em Conselheiro Pena. E nós temos lá, o parque há tanto tempo, ele tem uma espécie de cooperação, porque as pessoas que já estão lá cuidam dele, auxiliam nesse sentido, mas a gente precisava dar uma incentivada para que o turismo chegasse lá no leste para a gente. Nós precisamos muito de empreendimentos no leste, a região está muito esquecida e sem nada que nos dê retorno, que gere emprego e que ajude. Então, eu acho que o turismo talvez fosse um caminho. E nós temos coisas muito bonitas por lá. Então, eu queria tratar esse assunto e aí, se o senhor achar melhor, nós podemos tratar. Depois eu sei que o senhor está com o horário apertado, mas eu queria colocar mesmo essas questões e agradecer ao senhor e toda a equipe que acompanha aqui por vir aqui e prestar essas informações para a gente e por aceitar essa aproximação com o Legislativo, que é tão importante. Vou ser breve, deputada. Existem gargalos ali de licenciamento e acesso ambiental no Pico do Bituruna. Eu já recebi representantes da região, operadores turísticos e até o prefeito, sei disso. Estamos agindo junto à CEMAD para eliminar esses gargalos. E também junto à CEINFRA, nós estamos pleiteando o asfaltamento que falta de acesso ao Parque do Rio Doce, que vai representar uma melhoria de acesso turístico para o Parque do Rio Doce. Eu sei que não é esse que a senhora está citando, mas vai ser um prazer recebê-la para entender melhor a demanda desse parque. Vai ser um prazer. Continuando aqui, a gente está com a palavra agora ao deputado Fernando Pacheco. Boa tarde. Boa tarde, professor Irineu, presidente dessa audiência do segundo ciclo de debates da Assembleia Fiscalista do segundo quadrimestre. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde, em especial, atenção ao secretário de Cultura Marcelo Mati e à sua equipe que está aqui presente. Primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizá-lo pela sua desenvoltura, não só na sua apresentação aqui, mas no decorrer dessa gestão que você está tendo e que muito nos orgulha, porque Minas Gerais é, como eu vou dizer, talvez um retrato do Brasil no geral. Nós temos de tudo um pouco e tudo com muita qualidade, seja os recursos naturais ou o povo ou os costumes e nossa cultura genuinamente interiorana. E, nesse sentido, eu faço duas colocações. A primeira é quanto às cidades do interior e a segunda já é voltada mesmo para cidades maiores por causa da questão de infraestrutura. E eu quero saber, secretário, se posso sair daqui com novas ideias para novos projetos, sobre o patrimônio histórico e cultural de cidades do interior. A Secretaria de Cultura pretende participativamente na preservação de obras instaladas, que são reconhecidamente importantes para alavancar a fruição e o uso desses patrimônios? A segunda pergunta é que o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que tem pouco mais de um ano que aconteceu, nos alerta para enfrentarmos dificuldades nos nossos museus. Inclusive, podemos passar pelo mesmo problema que ocorreu lá e isso foi, talvez, um prejuízo incomensurável para a cultura nacional e até internacional, porque tinha muitos bens que são do mundo naquele museu. existe para adequar as normas de segurança e prevenção de incêndios algum projeto e ação focada nesse assunto? Essas são minhas duas perguntas. Deputado, temos um edital em andamento e outros dois que devem ser lançados até o final de novembro, prevendo exatamente a contratação de equipamentos, treinamentos de brigada, gestão de riscos, eliminação de roubos em museus e igrejas tombadas, intrusão, enfim, toda a gestão de risco envolvendo esses equipamentos que nós entendemos, evidentemente, que é dever do Estado. Temos um belo projeto que eu não anunciei aqui, porque eu não sei qual é a velocidade de saída dele, eu não quero ficar prometendo ações que, eventualmente, não se realizem, mas um dos meus maiores desejos e projetos e sonhos é equipar os centros históricos das principais cidades ligadas ao patrimônio histórico mineiro com cabeamento estruturado com internet e cabeamento elétrico soterrado nos centros históricos de cidades históricas. Nós não temos isso em Minas Gerais, temos alguns trechinhos ali em Tiradentes, um ou outro em Ouro Preto, enfim, mas representaria um avanço enorme para a qualidade dos centros históricos das cidades históricas e também para a atração turística. Se nós tivermos cabeamento elétrico coberto com oferta gratuita de internet nos centros históricos das cidades históricas, nós já tivemos uma reunião com a CEMIG que junto com o IEFA está desenvolvendo os projetos de obras físicas, de obras civis e vamos lançar editais para que essas obras possam ser feitas com leis de incentivo estadual e apoio da iniciativa privada, porque, em uma estimativa, cada intervenção dessas em centros históricos como o de Mariana, Ouro Preto e outras cidades, Diamantina, pode representar um investimento por cidade de 10 milhões de reais. Então, estamos trabalhando com o IEFA e a CEMIG na elaboração dos projetos para que depois tenhamos a captação dos recursos e a gente acredita que vai ser uma intervenção importante, não apenas nas grandes cidades, como Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes, mas, enfim, eventualmente em pequenos trechos dos centros históricos, em Conceição do Mato Dentro, enfim, no Cerro, em cidades que eventualmente precisam de uma infraestrutura adequada para se transformar em centros de atrações turísticas. A primeira pergunta seria o patrimônio histórico no interior das cidades, aqueles que já são tombados, protegidos. nós pretendemos apoiar os municípios, nós temos hoje a melhor legislação, na verdade a única, no Brasil, de preservação do patrimônio histórico com verbas incentivadas, que é a conhecida Lei Robin Hood, que é o ICMS do patrimônio, que distribui verbas incentivadas para mais de 800 municípios mineiros pelo IEFA, através de uma pontuação que as prefeituras conquistam através da preservação do seu patrimônio. Se nós pudermos aumentar esses volumes, melhorar os processos de avaliação e de incentivo às prefeituras para a preservação do seu patrimônio, nós acreditamos que o envolvimento do município e do cidadão que está próximo a esses equipamentos é fundamental. Nós precisamos descentralizar as ações em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. Enfim, quem está perto do cidadão é o município. E quem está perto do patrimônio histórico, seja ele um museu ou um parque, é o cidadão que mora de perto e que pode ter a gestão compartilhada, que possa ser voluntário no cuidado e que possa atrair os recursos via leis de incentivo. Essa é a nossa possibilidade, o nosso desejo. fazer a réplica. Você já fez, deputado? Não, não, ele não respondeu a primeira pergunta, eu só cobrei, mas eu tenho dois minutos da réplica, eu vou terminar, por favor. Porque eu estou dizendo essa questão do patrimônio histórico, porque lá na minha cidade de Cataguá, nós temos quatro ONGs que investem muito, a prefeitura dá a quarta parte dela, mas a gente vê muito pouco o recurso do Estado. Às vezes, o ICMS cultural não é assim o suficiente. Imagino que é um patrimônio tão rico que deva ter uma possibilidade de ajuda melhor. Temos também lá uma APL, Polo Audiovisual, Arranjo Produtivo Local, inclusive, teve um edital de co-investimento lá recente, a gente sabe que nessa parte está havendo muito investimento, isso é bom. E somos finalistas nos Cidades Criativas da Unesco, junto com Belo Horizonte, são as duas cidades melhores pontuadas, e as outras duas é Aracaju e Fortaleza, das quatro, duas serão vencedoras, estou torcendo muito para nossas cidades mineiras ganharem. E essa questão do recurso é muito importante, porque tem patrimônios do Portinário lá que eu vejo sendo deteriorado com o tempo, eu vejo obras de Anzac, eu vejo o prédio do Niemeyer sem números de obras a céu aberto, que com o tempo podem não resistir. Então, nesse sentido, secretário, que eu quero pedir com clamor uma ajuda consubstancial, porque eu sei que o Estado é enorme, é grande, os recursos são muito curtos, mas tem algumas questões que devam ter um cuidado especial. Eu falo isso porque é um novo motivo para nós criarmos a economia criativa, o turismo, e fazermos a transformação que você citou no começo. então eu acho que se investir nisso, a gente tem vantagem competitiva num curto espaço de tempo e não precisaríamos construir um novo modelo, uma nova matriz para a economia criativa, no caso da cultura. Então, nesse sentido, eu quero estar ao lado, só pode contar comigo, com as emendas parlamentares que eu tiver, mas eu acho que só a emenda é pouco e só o ICM cultural é pouco. Acho que a gente precisa preservar o interior, está muito longe da capital, às vezes a capital nem lembra do interior. Então, nesse sentido, eu encerro a minha réplica às perguntas. Muito obrigado, secretário. Obrigado, deputado. Concordo 100%. Ali é uma referência, o audiovisual em Cataguase, que, na verdade, é o berço do cinema brasileiro e do audiovisual, ele tem tido incentivos, é uma referência nacional na atividade audiovisual em Minas Gerais e no Brasil. Cataguase é quase que uma cidade cenográfica do setor audiovisual no Brasil e tem conquistado ativação econômica, geração de empregos e renda com o apoio daquela, inclusive daquela empresa de energia elétrica lá instalada que faz uma boa gestão das atividades ligadas ao audiovisual e também com verbas incentivadas. Aqui é um exemplo do que deu certo. Mas há, sim, pendências e demandas importantes em relação ao patrimônio histórico, em relação a uma série de outras instalações, como a escola com o projeto Neymar, enfim, como aquela fazenda que o senhor me citou no encontro, enfim, os nossos recursos são escassos, mas eu prometo atenção aos seus pleitos em relação à Cataguase. com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Obrigado, presidente, pela condição dos trabalhos. Quero cumprimentar o secretário por mais uma vez estar aqui presente e pela maneira que sempre nos recebeu lá e tratou desse assunto tão importante, a cultura e o turismo do nosso Estado. Eu vou tecer alguns comentários da fala do secretário, não é especificamente uma pergunta, em relação à proposta de trabalhar o IDH com a questão cultural, eu quero parabenizar e espero que logo a gente marque a data e o local, já está falado em público aqui, que vai ser no Jequitinhonha. A dívida do Estado em relação àquela região é imensa. Em relação ao Congado, filia de reis, e aí colocar também as marujadas, é muito importante também agora ter esse olhar para essas questões. Ao certificado de origem também, eu quero parabenizar por isso e já colocar a proposta que o nosso gabinete está fazendo estudo, estávamos trabalhando para tentar e pedir o apoio e perguntar o que o senhor acha disso, também para criar o selo Jequitinhonha para todos os produtos daquela região. Parabenizar pelo Voe Minas e também aproveito e peço que as primeiras regiões que sejam atendidas, sejam aquelas mais distantes, o Jequitinhonha, o Mucuri. As rotas que foram colocadas aqui, a gente sugere, já tinha feito essa sugestão em reunião com o senhor, de criar a Rota Quilombola, a nossa região é uma das que tem maior concentração de quilombos no país, se não me engano, está em terceiro, quarto lugar, maior concentração de quilombos no país, seria interessante criar a Rota dos Quilombos naquela região, criar a Rota da Bahia Minas, nós já tivemos estradas, já tivemos a linha férrea, ferrovia, hoje nós não temos mais, seria interessante criar essa Rota, saindo de Araçuaí até Ponta de Areia, e ainda mais que o Milton Nascimento vai fazer aí, a voz vai ser dele na propaganda, a Rota Religiosa, as festas Nossa Senhora do Rosário, Minas Novas, Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, que é esse final de semana, já faço a propaganda, no outro final de semana é Berilo, a Rota do Artesanato, a Rota das Pedras Preciosas, temos aí Teoflotone como capital mundial das pedras preciosas, a Rota do Artesanato, sugestões para a gente estar dialogando. secretário, eu gostei muito da arte Minas, mas eu quero fazer coro aqui ao vigílio e fica como uma sugestão mesmo. Eu fiquei atento ali, olhando, antes, não no vídeo, eu vi as lavadeiras com o Carlos Farias, no dia que tinha onha, vi algum, mas no vídeo que a gente identifique, a gente não vê. E isso nos chama a atenção. Essa região que, historicamente, como o senhor disse, no passado, se governava muito pensando nas Minas e esqueciam as Gerais. E aí eu sugiro que até nessa arte de Minas que possa criar algo ali que lembre as Gerais. Uma sugestão. Eu sei que ali tem uma casa com chaminé que alguém pode dizer não, essa casa é lá. Só vê a parte do telhado e pode dizer que é lá. Mas nós temos festas folclóricas maravilhosas, artesanato... Deputado, eu acredito que o melhor de Minas são os bens imateriais, que são exatamente as atividades de folia, de congado, enfim... Artesanato com pessoas reconhecidas pela Unesco. E isso, de fato, não é apoiado, não é reconhecido como bem cultural importante para ser preservado. São os bens imateriais. um congado é de um valor absurdo, que é muito maior da apresentação estética em si, que é a espiritualidade que ele tem, que ele representa, é a conexão com o espiritual. Então, isso, qual é o quanto vale? Isso tem um valor absurdo. Então, fica essa sugestão aí de fazer um estudo nesse vídeo. E isso é interessante, porque isso aqui possibilita ele ter sido mostrado a nós. e a gente dá essa sugestão. A questão da viola caipira, também, que o Estado de Minas Gerais tem aí, Estado de Minas Gerais, Goiás, desponta aí na questão da viola caipira, e poderia colocar... A nossa viola é tombada pelo IEF. Isso, isso. E nós criamos aqui um projeto de lei de minha autoria, o Dia Estadual da Viola Caipira. Eu já estou cumprindo os meus três minutos, para eu ter direito à réplica, eu passo aí para os comentários do secretário. Deputado, a gente está 100% à disposição para, naquele evento que prometemos realizar, lá na sua região, como resgate da dívida que o Estado tem com os municípios mais desassistidos, do ponto de vista da cultura e do turismo, nós possamos desenhar os roteiros, as sugestões que o senhor vem apresentar, enfim, para que a gente consiga construir os projetos, os circuitos, os roteiros, e apoiá-los adequadamente ao longo do ano que vem. É o meu compromisso. Eu vou pessoalmente a esse evento, e gostaria de conversar com o senhor sobre o conjunto dessas propostas para que a gente possa planejar para o ano que começa, 2020. Bem, na minha réplica, como foi colocado aí o crime de Mariana, de Bruno Madinho, o que a Vale deve reparar, nós temos outros crimes também que são feitos aos poucos, as doses, que é a monocultura de eucalipto da nossa região, e poderia talvez aí também sair recursos para incentivar a cultura, fazer algum reparo do que eles vêm fazendo de maltrato ao Vale do Jequichão e ao Vale do Mucuri. O secretário disse que o secretário Otto falou que os petistas... Falou de brincadeira, porque ele é meu amigo pessoal, deputado. Talvez porque realmente tem muitos pontos que a gente... E como eu tenho uma secretaria multiplataforma, de todas as tendências possíveis, e o que vale é o talento, a vocação, a capacitação de cada um, e nós temos, assim, esse bom relacionamento com todos os partidos devido a isso. Eu queria fazer cor ao que o André que então disse, e realmente a gente tem muito ponto que já discutimos bastante, que vai na mesma linha, e em relação ao comentário do governo federal, eu acho que ele veio para exterminar a cultura. É o que eu penso, eu acho que tudo aquilo que faz... A arte faz as pessoas pensarem, toda expressão de arte faz as pessoas pensarem, e pessoa que pensa, eles querem exterminar. E o que pensam fazem as suas próprias escolhas, em relação ao seu futuro, ao seu partido, enfim, ao seu projeto pessoal, ou, enfim, sobre as suas circunstâncias, a construção da sua cidadania, a cultura e a educação constroem consciência e constroem escolhas conscientes. O cidadão consciente escolhe melhor. Essa é a essência da democracia. E os Estados totalitários, o pensamento autoritário, ele, evidentemente, não tem nenhuma simpatia pelas escolhas individuais conscientes. E, nessa linha, se o secretário descobrir o que pensa, passa para a gente. Será um prazer. Eu quero mais uma vez agradecer ao secretário que está aqui presente, quero logo marcar uma agenda para discutir alguns pontos relacionados com os vales. E, já que estamos falando em turismo, em cultura e turismo, eu aproveito para me despedir de vocês, eu tenho que sair agora para ir na Agrivales, a feira de agricultura familiar dos vales de Cicchon e Mucuri, que inicia hoje na cidade de Teoflotone. Todos que estão nos ouvindo estão convidados para ir lá. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde. Boa tarde, deputados que estão aqui com a gente ainda. As mulheres que estão sempre muito presentes na Assembleia Fiscaliza. Boa tarde a todos que nos acompanham, que estão presentes aqui, acompanhando nesse plenário. Boa tarde, secretário. E eu já começo... Gostaria de iniciar a minha exposição agradecendo o diálogo que a gente tem tido com a secretaria, com o secretário Marcelo Marti. Ficamos muito felizes com a notícia de cerca de 15 editais que deverão ser publicados até o final do ano, que atende principalmente às culturas indígenas, às culturas populares, tradicionais. É importante dizer, secretário, que essa demanda foi alvo de uma atenção nossa, que, tanto o meu mandato, como a gabinetona, como o todo, a gente abriu um edital para que as emendas parlamentares tivessem esse olhar sensível com a seleção para assegurar a existência de políticas efetivas de cultura para povos, comunidades tradicionais, indígenas, a partir desse olhar da cultura viva, que seria editais, desburocratizar um pouco os editais para garantir acesso. É importante ressaltar também que a atuação integrada entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente teve, sabatinou hoje, não é essa palavra sabatinar, mas que a gente hoje pôde conversar mais sobre as políticas, e a Secretaria de Cultura é extremamente importante, não só por apresentar que tem o índice de desenvolvimento baixo em algumas regiões, e o senhor já vem com a resposta de que os editais da cultura vão também observar esses índices, é perceber que as comunidades tradicionais têm um tratamento diferente nessas duas secretarias. A secretária, na CEDESE, tem que pautar o desenvolvimento sustentável e, principalmente, o desenvolvimento sustentável e social das comunidades tradicionais, e, nessa pasta, preservar e salvaguardar a cultura como patrimônio imaterial. E aí eu vou para as perguntas, que eu sei que o senhor também tem tempo, eu fui mais sábia ontem, eu fui no velório de Dom Serafim, então eu estou liberada hoje. Mas eu queria ouvir do senhor, de forma bem nítida, como está previsto o orçamento do Estado para essa pasta, para que a gente não fique refém só de renúncia fiscal, que tem ido para o fundo. queria ouvir qual é o compromisso no orçamento do Estado para essa pasta, não só de emendas parlamentares. Cada pasta tem que ter ali seu orçamento já carimbado, não pode ficar dependendo de emenda, senão a gente nem seria executivo, seria legislativo, seria executivo. outro assunto que muito me preocupa é como que está o diálogo do Estado de Minas Gerais com a União, para garantir que o Fundo Nacional de Cultura também cubra as demandas dessa secretaria para avançar. Queria saber também como está o Plano Estadual de Cultura. Existiu um prazo para reformular, e a gente gostaria de saber qual seria esse prazo para ficar disponível o monitoramento dessas ações pela sociedade civil, pelos grupos que já acompanham. Parabenizar, porque a Rádio Confidência, de fato, era uma pauta de boa parte dos parlamentares aqui, mas ainda eu fico preocupada com os recursos para garantir o custeio. A notícia que a gente tem é que ainda há uma precariedade dos trabalhadores da Rádio Confidência, mas é extremamente importante para a democratização, não dá para a comunicação ficar concentrada nas mãos de poucos. Queria ouvir também do senhor como está a política, como o senhor pensa, o Carnaval como política de Estado, que é algo que a gente vem conversando já nas visitas em que fizemos ao seu gabinete, mas gostaria que o senhor dissesse aqui para todos como o senhor está pensando em consolidar a política de cultura que atende o Carnaval, inclusive que dê visibilidade às escolas de samba, tradicionalmente aqui de Minas, que ainda está invisibilizada e pouco pautada para a Secretaria de Cultura. Para finalizar, secretário, eu queria saber como está a descentralização da política, porque o que eu tenho percebido é que as secretarias de cultura dos municípios estão muito descobertas, a maioria tem só o nome, não tem servidor, não tem como sustentar. Queria ouvir do senhor como está essa descentralização por meio dos órgãos de cultura. E eu fico feliz e queria agradecer pelos editais. De fato, a gente fez um movimento e estamos fazendo um movimento também por meio de emendas parlamentares, mas é muito importante entender que existe uma política de patrimônio cultural, material e imaterial. Então, as folias de reis, as festas de Congado, de Moçambique, que são a maioria dos estados, e gostaria que isso fosse uma política permanente, que não seja edital aqui, edital ali, é mero vontade do Executivo, que a gente pudesse, de fato, apresentar um orçamento que garanta essa política, uma política permanente. E, só para comentar sobre o vídeo, eu vou na tônica dos meus colegas, que representatividade para mim importa, e eu senti muita falta das festas tradicionais, que é lei, que existe política pública para elas, presente no vídeo. De fato, o vídeo é muito bonito, emocionante, mas não ver os meus pares nesse vídeo incomoda. Então, dizer das festas de Congado e Moçambique, são mais de mil festas só no Estado. Se já acontece, o Estado só precisa reconhecê-las. Obrigada. 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 Deputada, são muitas perguntas, eu lhe prometo, quem sabe detalhar numericamente, num outro encontro, inclusive as questões de orçamento, a orientação geral do Estado para cada secretaria, repetir no ano que vem o orçamento atual, de custeio. Mas nós, evidentemente, que redistribuímos as verbas, inclusive para sustentar a operação AM da Inconfidência, que nós não tínhamos dinheiro para sustentar a operação, e fizemos remanejamento de verbas dentro de um pacote único de manutenção do orçamento desse ano para o ano que vem. Em relação ao vídeo, vamos revisar, evidentemente, se erramos, vamos corrigir. Nós entendemos que a diversidade racial, cultural, religiosa, na verdade, é o melhor ativo que o país produz. Tem, e deve não apenas ser preservado, mas deve ser entendido como uma riqueza desse país e um patrimônio a ser preservado. Em relação ao acompanhamento das políticas públicas, até o final do ano, nós vamos construir os indicadores, junto com o Fórum de Cultura Estadual, de tal forma que esse acompanhamento se realize. Em relação ao Carnaval, eu procurei viabilizar a sua sugestão daquele patrimônio perto da Praça da Estação, não foi possível, porque ele está ocupado por OSs ligadas aos catadores da região metropolitana. Então, eu não posso utilizar aquele espaço. Nós estamos avaliando um outro espaço, ao lado da Serraria Sousa Pinto, é um galpão também ótimo, com condições de ser uma sede de apoio às atividades ligadas ao Carnaval, e que pertence, na prática, à Codengi. E eu tenho esperança de poder lhe atender com este galpão, ao lado da Serraria Sousa Pinto, para ser um local de atividades ligadas ao Carnaval. Detalhamento orçamentário, enfim, eu posso lhe apresentar em uma outra reunião, se a senhora me permite. Secretário, depois a gente pode conversar mesmo, vou marcar outras reuniões. Quando eu falei de política para o Carnaval, não é uma ação isolada, como hoje, só criar um espaço para que as escolas de samba construam o Carnaval. Nós estamos falando de que, na apresentação que o senhor trouxe, não tem nada mencionado sobre o Carnaval, e é nesse sentido que eu gostaria que o senhor apresentasse, haverá a oportunidade de demonstrar como que essa secretaria vai assumir o Carnaval do Estado de Minas Gerais, e não só de Belo Horizonte. Gostaria de reforçar a minha satisfação na disposição da secretaria em dialogar. O fortalecimento das políticas de cultura é fundamental para a emancipação do povo do Estado de Minas Gerais. Por isso, essa construção, ela precisa ser aberta, democrática, com participação. A política de cultura é um pressuposto para que garanta a democratização da cultura, por isso, gostaria de reforçar a importância de participação popular nos grupos organizados, como nos conselhos, na elaboração, execução e monitoramento das políticas dessa secretaria, e, no mais, agradecer. Obrigada. Obrigado, deputada. Insisto que o monitoramento será feito pelo CONSEC, e houve um atraso, de fato, nas reuniões, mas isso será realizado até o final do ano. Com a palavra, o nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprimentar o nosso deputado Irineu, cumprimentar também o Bosco, nosso presidente dessas comissões, o deputado Fernando, a nossa deputada também, Andréa de Jesus, a Ceviz, está aqui também nossos parceiros Henrique e o Arthur, e as lideranças aqui presentes, e, de forma especial, o nosso secretário, Marcel Mato. Secretário Marcel, eu confesso que eu estou muito feliz com o que eu estou vendo das ações de Vossa Excelência e de todo o grupo ligado à cultura. Várias ações diretamente do governo Romeu Zema. O governador Anastasia criou um programa, um projeto importante, que foi, um programa, uma ação de promoção do turismo, valorizando muito a região da Praça da Liberdade. E, inclusive, o Palácio tornou-lhe um ponto estratégico. Infelizmente, no governo passado, fechou imediato e foi uma briga nossa aqui dentro para que abrisse, mas não conseguimos. E hoje, já vemos esta valorização daquele espaço e vai ser realmente do povo mineiro. Parabéns. E a minha pergunta iria nesse sentido. As ações para recuperar todo aquele projeto ali de valorização do circuito para a Praça da Liberdade. E queria também falar do... Falar de turismo em Minas. O senhor está muito mais preparado do que eu, sou a equipe e eu convivo no dia a dia na minha região, que acho, não tenho certeza, que virou um grande polo turístico da região, do Estado, que é a região do Lago de Furnas. Região do Lago de Furnas, Serra da Canastra, ali explodiu, a verdade é essa. É muita gente, muita pousada, muito emprego, não falta, é pleno emprego, como o senhor bem disse, há poucos dias. a região virou outra com o turismo. E viemos com muita preocupação abaixo do Lago de Furnas. Isso precisamos, inclusive tem um movimento dos deputados e dos vereadores, prefeitos, lideranças da região, todo o complexo, todos os setores envolvidos no turismo para trabalhar a manutenção, não levar, já está embaixo a água, mas levar até a cota 762. Gostaria de saber a ação de vossa excelência nesse sentido. E gostaria de, por último, nós vemos o trabalho dos circuitos turísticos, não só na nossa região, como no Estado, como um trabalho, foi uma ação, foi uma ação, assim, vitoriosa, de criar os circuitos turísticos. Na época, até o deputado federal, Carlos Mendes, era na época ministro do Esporte e do Turismo, quando foi criado. E o nosso, há um sucesso, o da Canastra e o da Nascente das Gerais. E aí, acharam melhor ainda unificar os dois, virou Nascente das Gerais e Canastra. E é um sucesso, é o queijo da Canastra, é as montanhas, é as cachoeiras, não só do São Roque, da Voz de Bonita, mas do Delfinópolis, do São João da Glória, de Capitó, de toda a região. É um sucesso. Então, a última pergunta, como o senhor vê a importância dos circuitos turísticos? Deputado, respondendo brevemente, em primeiro lugar, eu queria lhe dar os parabéns pela sua base eleitoral, ser a região que está dando certo, do ponto de vista da fusão da cultura com o turismo. Capitólio é o município que mais demanda mão de obra para o atendimento do treino turístico em Minas Gerais. pleno emprego, um caseiro em Capitólio ganha de quatro a cinco mil reais por mês, não há oferta de mão de obra suficiente para sustentar o turismo na região do Capitólio e do Lago de Furnas. Aquela região da Serra da Canastra, o turismo de natureza é hoje considerado o melhor atrativo do Brasil para os paulistas que chegam naquela região e ali nós temos os circuitos do azeite, do café, de cachoeira, de natureza, enfim, e aquela região descobriu como sua vocação econômica exatamente o que nós apresentávamos aqui na abertura, de que o patrimônio natural, cultural, histórico de Minas Gerais deve ser a grande ferramenta de ativação econômica e a sua região é a região que está dando certo. Em relação ao espelho d'água do Lago de Furnas, meu compromisso, mas não pude realizá-lo ainda, é levar esse pleito à Brasília e aos ministérios envolvidos nas questões referentes ao Lago de Furnas, porque existe, inclusive, a suspeita de que aquele espelho d'água está sendo manipulado pela empresa para atender a outras demandas de outros estados, causando um impacto extremamente negativo na atividade turística da região. Conheço o assunto e prometo me empenhar em um roadshow em Brasília para resolver uma série de questões, inclusive a questão do espelho d'água daquele município, daquele lago que envolve a atividade econômica de 50 municípios que ficam no entorno do Lago. Bom, então, a última pergunta sobre o circuito turístico. Como o senhor vê essa formação dos circuitos, a importância deles? Eu acho que é de uma importância enorme. Nós temos quase 50 circuitos e roteiros em Minas Gerais e nós queremos construir outros. o importante é que eles sejam efetivos, não sejam apenas projetos, que eles tenham certificação, que eles tenham o envolvimento de todo o trade turístico local. Enfim, é a grande proposta da Subsecretaria de Turismo o monitoramento, o apoio, a certificação e a capacitação dos operadores dos circuitos. E existem outras possibilidades, como nós temos fora de Minas Gerais, construir os circuitos do azeite e melhorar o circuito do café, que eu já lá já estive e conheço. Enfim, existem uma série de outras possibilidades para a sua região que nós pretendemos apoiar com capacitação e treinamento e certificação. E da Praça da Liberdade, para finalizar? Olha, a Praça da Liberdade foi um grande projeto, um belo projeto de dois ou três governos anteriores e, de fato, ficou abandonado na gestão anterior. Eu lamento profundamente, nós estamos nos esforçando para, sem orçamento, recuperar o circuito, e nós temos prédios com um valor absurdo, tipo o Palacete Dantas, que está sob a gestão da Secretaria de Educação, o Palacete Narbona, o prédio verde da esquina da Praça, o Sucata, que está afetado a ser plague, enfim, com riscos de toda forma, inclusive. Nós estamos planejando ações que possam construir oferta cultural em cada um deles, de forma que os prédios sejam preservados do ponto de vista patrimonial, mas que a gente tenha uma oferta cultural lá dentro. Nós estamos desenhando projetos, por exemplo, o Museu do Café, que é a sua base. Nós queremos ter um Museu do Café na Praça da Liberdade, utilizando recursos do BDMG, do Funcafé, e a trazendo operadores privados de plantio, distribuição e processamento de café nacionais ou multinacionais que possam sustentar com verba própria o Museu do Café na Praça da Liberdade. Minas Gerais é o maior exportador mundial do café. O nosso café tem os primeiros prêmios de qualidade no mundo e nós não temos um Museu do Café em Minas Gerais. Temos em São Paulo, que tem a pretensão de superar a nossa gastronomia, mas não temos sequer um Museu do Café em Minas Gerais, nós queremos construí-lo na Praça da Liberdade. Nós estamos desenhando, junto com o operador do Museu da Manhã, a pedido da CEMIG, um Museu da Eletricidade com oferta tecnológica, com patrocínio da CEMIG, também em um dos prédios da Praça da Liberdade. Enfim, nós temos uma série de possibilidades de construção de oferta cultural e preservação do patrimônio para aqueles bens tombados e que estão abandonados no entorno da praça. Eu lamento profundamente, mas é o que nós encontramos. A gente precisa de uma modelagem jurídica, nós encomendamos já a Advocacia Geral do Estado, uma modelagem para que a gente... A modelagem anterior era frágil, modelo de mecenato, que ocupa três daqueles prédios, sofreu questionamentos pelo Ministério Público, nós precisamos reconstruir a modelagem jurídica de mecenato dos prédios que já estão ocupados, a gente tem que ter uma modelagem nova e o que a gente pretende, por exemplo, no Sucata, o segundo andar, a gente pretende conceder espaços para a iniciativa privada, porque ela opere com gastronomias, cafés, bibliotecas, e que a receita dessas pequenas concessões de espaço seja usada para a manutenção do prédio e preservação do prédio. Então, a gente constrói uma modelagem público-privada que preserva o prédio, aumenta a oferta cultural e constrói ativação econômica. Esse é o nosso planejamento. Bom, se eu estava animado, eu fiquei mais animado ainda. Parabéns, principalmente também por valorizar o nosso café. Muito obrigado. Com a palavra o deputado coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente, demais deputados, prezado secretário Marcelo Mate, a sua equipe, com a Marina, que já é uma companheira, e agora reforçado com a Ruth, que não estava aqui na última Assembleia Fiscaliza. Estivemos juntos na semana passada, lá na Igrejinha da Pampulha. Prezado secretário Marcelo Mate, eu vou retornar à minha pauta de quatro meses atrás, porque eu tenho um foco. Nós fizemos uma audiência pública, que a secretaria participou inclusive com a presença da Marina, sobre Santos Dumont. Eu vou trazer mais uma vez a pauta, justamente quando eu vi ali na revista da TAP, no anúncio de aeroportos, e eu, no próximo dia 23 de outubro agora, vão ser 113 anos da comemoração do primeiro voo do 14 Bis lá em Paris. Nós temos aqui um mineiro, um verdadeiro herói nacional, que ele é muito mais conhecido pela casa dele em Petrópolis do que pelo Museu Casa de Cabangu, que foi o local que ele nasceu. Após essa audiência que o prezado deputado professor Ineu aprovou de pronto, nós conseguimos os primeiros objetivos. Foi resgatada a entrega da medalha, será entrega a medalha Santos Dumont, é a segunda medalha mais importante do Estado. Eu estive no Museu Casa de Cabangu na semana retrasada, estive lá com o cerimonial do governador, e o museu, já falei com a Ruth, a Ruth é a nossa convidada para conhecer o museu Casa de Cabangu, é um enorme potencial totalmente inexplorado de Minas Gerais e do Brasil. Surgiu aqui uma ideia durante a audiência pública, a Marina deve se lembrar bem, de fazer uma parceria com o aeroporto de Confins para que em todos os voos, todo mundo que chegue no aeroporto de Confins saiba o que estão pousando na terra do pai da aviação, e Santos Dumont, o senhor falou do Museu da Eletricidade e outras coisas mais, Santos Dumont, hoje, nós entendemos muito mais do que o pai da aviação, ele é o pai da inovação, o avião foi só uma das invenções que esse brasileiro brilhante criou, o relógio de pulso e outros diversos, que na casa dele, lá no Museu de Cabangu, existem lá chuveiro de água quente, quando isso não existia. Então, eu gostaria de sugerir, e essa brilhante iniciativa da marca Minas, que nós fizéssemos associada a essa marca Minas uma campanha relacionada com Santos Dumont, aproveitando essa oportunidade da Semana da Asa, que é no próximo dia 23 de outubro, da medalha Santos Dumont, porque realmente é a entrada do nosso circuito de Minas. Quem sai do Rio de Janeiro de carro, antes de chegar no nosso circuito histórico, tem que passar por Santos Dumont. E, às vezes, a gente passa na rodovia, está lá, Museu de Cabangu, não está nem escrito. E ali, não sei se o senhor sabe, é a única BR, ali é uma BR que tem 15 quilômetros, que é exclusiva para ligar o museu. Nós temos uma BR que dista 15 quilômetros da BR-040 para levar até o Museu de Cabangu. Então, com um enorme potencial de ecoturismo, de situações históricas, de aproveitar, inclusive o Ministério da Defesa através do Comando da Aeronáutica para abraçar aquilo como uma plataforma de resgate também de valores. Então, eu gostaria da explanação do senhor sobre isso. E uma segunda pergunta e uma segunda sugestão, que eu, inclusive, fui intuitivo e tive essa ideia justamente quando o senhor falou do circuito da Praça da Liberdade agora. Nós temos ali um prédio abandonado, não sei se o senhor conhece, ali na Antônia Aleixo com Rua da Bahia, um prédio do Estado, que inclusive está para ser agora colocado em leilão, e ali existe uma possibilidade e uma iniciativa, não sei se o senhor está sabendo disso, o Minas Tênis Clube quer fazer um museu... Estou tentando ajudar, ótimo, o museu do... Nós queremos tirar da proposta enviada para a Assembleia como prédio a ser vendido. Isso. Afetá-lo à Secretaria de Cultura e concedê-lo ao Minas para que ali seja criado o Museu do Esporte e um centro de capacitação de professores de educação física, eu sei que o senhor gosta muito desse tema, um centro de capacitação de professores de educação física e esporte gratuitamente para Minas Gerais e para todo o Estado. Nós estamos trabalhando nessa proposta. É, essa é a questionamento que o senhor... E ali nós já fizemos, inclusive, não sei se o senhor sabe, há 15 dias atrás, uma parceria entre o Minas Tênis Clube e a Polícia Militar nos colégios tiradenses para a captação de atletas e uma parceria desse ensino público importante com essa parceria do Minas Tênis Clube. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Santos Dumont. Fica aqui para a Marina mais uma vez quando colocar ali no próximo anúncio lá na TAP, nas revistas da TAP, nós criarmos uma marca do 14 bis, de alguma coisa, de sugerir aos pilotos que, na hora que estiverem sobrevoando o espaço aéreo de Santos Dumont, falem, estamos sobrevoando a terra do pai da aviação. Então, são diversas sugestões para fomentar esse importante potencial turístico completamente inexplorado. Com certeza, deputado. Para finalizar, nós temos projetos para a utilização do prédio em parceria com o Minas, como oferta de museu do esporte, porque o Minas Tênis é a maior referência nacional em esporte privado e centro de capacitação de professores de esporte e educação física gratuitamente para todo o Estado, para toda a rede estadual. Quanto a Santos Dumont, fico muito feliz de saber que a cerimônia foi reassumida pelo governo do Estado, a medalha, a cerimônia da medalha. Eu vou encarregar a Ruth, que assumiu uma semana a Secretaria de Cultura para que, junto com a superintendente de museus, construa uma proposta de acervo itinerante para o Museu de Santos Dumont. Ele é pouco conhecido, inclusive, pelos mineiros. E é por causa da nossa inércia em relação a uma série de questões. Como São Paulo tenta se apropriar da nossa gastronomia, os americanos se apropriaram da invenção do avião pelos irmãos Wright também. E o grande mérito de Santos Dumont fica esquecido, inclusive, pelos mineiros. Então, uma itinerância de acervo ligada a Santos Dumont em todos os museus mineiros e fora do Estado de Minas é muito importante para a construção de visibilidade e valor da obra do Santos Dumont. Pode contar com o apoio da nossa secretaria. Muito obrigado. É só, novamente, reforçar. O senhor conte comigo. Eu já fui procurado pela equipe do Minas. Nós temos uma parceria porque o Minas, cada vez mais, está saindo de dentro dos seus muros. Eu brinco lá com o presidente Ricardo que esse é o papel do Minas para fazer valer a cultura, a educação, o lazer e o esporte são os sustentáculos do Minas Tênis Clube. E eu acredito que será de grande valia para Minas Gerais, para a Praça da Liberdade, para a cultura, para a educação, essa proposta do Minas, que, sem dúvida nenhuma, o senhor muito bem disse, não é uma referência só no Brasil, é uma referência internacional. Muito poucos mineiros conhecem o que é o Minas Tênis Clube, o potencial econômico que tem o Minas Tênis Clube e a seriedade com que eles tratam tudo o que eles trabalham. Então, muito obrigado, fico muito feliz, agradeço também a presença da equipe, que é uma equipe sempre parceira e bem-vinda, Ruth. Muito obrigado, deputado. E, para encerrar a participação aqui dos deputados, com a palavra o deputado Bartô. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, em especial ao secretário Mártir. Queria fazer algumas perguntas rápidas. com relação a desburocratizar a vida dos empresários no setor de turismo. Gostaria de saber as medidas que a serietaria tem tomado nesse sentido. Gostaria de saber também na questão dos sistemas de editais, quais são os critérios para definir quais os beneficiados e qual o valor total a ser empenhados. Minas, em toda a sua riqueza turística, queria saber como o governo está fomentando isso, o exemplo de ecoturismo e outras nesse sentido. E também, se existem alguns projetos parceiros de fomento do turismo com cidades parceiras e eu até mesmo trazendo as entidades privadas para poderem fomentá-los. Obrigado. Deputado, é um prazer reencontrá-lo. Enfim, é complexa a resposta. No caso dos editais, eu tenho uma lista enorme aqui de editais que vão sair até o final do ano e nós temos recursos da ordem de 108 milhões de reais de verbos incentivados, tanto por lei quanto por Fundo Estadual de Cultura, para apoiar e fomentar a cultura associada ao turismo em todo o Estado. E eu tenho aqui uma lista de 16 editais de fomento à cultura associada ao turismo que devem sair nos próximos três meses. Eu posso detalhar com o senhor todas as possibilidades de detalhamento em uma outra reunião. Qual era a outra... A outra questão, deputado, desculpe. Ah, a desbrocratização. Olha, eu tenho um assunto ligado à desbrocratização que nós estamos trabalhando fortemente junto com a CEINFRA, que é a questão da logística de acesso. tem uma série de burocracias envolvendo a EER que impedem uma melhor logística de acesso, inclusive, à região metropolitana. Eu já tive reuniões com vários operadores de treino turístico. Outro dia, me disseram que, em determinadas regiões do Estado, o acesso para o aeroporto, qualquer um de Belo Horizonte, seja Confins ou Pampulha, é tão burocratizado que, às vezes, um cidadão de uma determinada região do Estado tem que pegar três ônibus para chegar em Confins. Por dia, 2.500 pessoas que pretendem pegar um voo para fora de Minas Gerais ou para o exterior, 2.500 pessoas se dirigem ou ao aeroporto de São Paulo, ou do Rio, ou de Brasília, porque não há logística de acesso para a região metropolitana. Existe uma série de gargalos burocráticos envolvendo o trade turístico e a gente poderia, eu poderia lhe passar uma lista através de emendas, a gente dá uma simplificada nesses processos e diminuição dos gargalos, que eu acho que essa é uma possibilidade que o Legislativo tem junto com o Executivo sem orçamento. A disposição. A deputada Laura, por exemplo, é muito operadora e muito focada na simplificação e na retirada de burocracias que representam gargalos na atividade cultural turística em Minas Gerais. Eu tenho uma listinha, eu posso lhe passar em seguida. E qual é a outra questão, deputado? Uma questão de, realmente, de fomento do turismo, questão digitais e desblocatização e parceria com empresas privadas para poder fomentar. A gente acredita, deputado, eu estive em um evento em São Paulo ontem, a gente discutia com outros secretários municipais e estaduais de cultura. O modelo de funcionamento público, a cultura, ou a cultura associada ao turismo, ele tem que ser repensado no Brasil. Parte é papel do Estado, sim, a gente tem a firme crença que o Estado tem deveres e responsabilidades. Parte é da iniciativa privada, sim. E a gente, por exemplo, a gente faz, o Felipe Amado, que é superintendente de fomento, ele faz roadshows no interior para fazer palestras para empresários de porte médio, para verbalizar como seria importante para as empresas aportar recursos em legislações de incentivo, como seria agregador de valor para suas marcas, como daria retorno de prestígio, como daria retorno de conceitos de voluntariado social, cultural, como seria bom, simplificando, para as empresas apoiarem os projetos, eventos, incentivados ou não, ligados à cultura associada ao turismo. nós temos uma cultura de não-mecenato e apoio privado no Brasil que é um dos grandes gargalos. Nós entendemos que nós precisamos simplificar a burocracia e criar uma cultura de apoio privado e empresarial para atividade cultural em Minas Gerais. Excelente. Queria aproveitar aqui para deixar registrado também que fico muito feliz em ver tantos investimentos para o nosso Estado de Minas Gerais na questão da energia fotovoltaica, assim sendo, tirando um pouco o peso sobre a matriz hidráulica e fazendo com que sobra mais estoques nos reservatórios de águas pelo nosso Estado. E, assim, tenho certeza que isso fará com que o turismo cresça bastante. E também, aqui, deixo mais um esforço para que nós controlemos a austeridade do nosso Estado, uma vez que o plano de R de regularimentação fiscal chegou à nossa casa, a gente dá atenção a isso para dar mais abertura para que o governo possa fazer mais nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Só concluindo, nós temos um... Por enquanto, é um preliminar desejo de construir uma parceria com a China para modificar a nossa matriz automotiva de produção de veículos. Em Minas Gerais, somos o segundo polo automotivo e temos a maior fábrica automotiva do Brasil. E nada disso está construído no conceito de energia sustentável. E alguns países estão muito à frente. Então, os chineses, principalmente, tanto em energia fotovoltaica quanto em adequação da indústria automotiva para o conceito de energia renovável. nós somos o maior produtor mundial de lítio, que é, na verdade, a fonte de baterias renováveis para a indústria automotiva. E nós não fazemos uma conexão entre essas possibilidades. Enfim, está tudo no nosso radar, deputado, nós podemos ter uma outra reunião para eu poder lhe apresentar os nossos sonhos, que, eventualmente, envolvem secretaria de fazenda, de infraestrutura, desenvolvimento econômico, mas, assim, nós entendemos que o nosso potencial de desenvolvimento econômico, por exemplo, em relação ao lítio, que é produzido em uma região de baixo desenvolvimento econômico, nós temos que parar de exportar montanha e construir cadeias produtivas, tanto ao minério quanto ao lítio e quanto às energias renováveis, enfim, que gera emprego, renda, reclatação de impostos e ativação econômica em Minas Gerais. Nós pensamos mal as nossas possibilidades em Minas Gerais. Eu realmente debato isso já há muito tempo, com relação a como é ruim a gente viver em um Estado que é exportador. A gente exporta a montanha. Exportamos minério para poder comprar aço. Enfim, e a grande questão dessa, eu acho que é como que o Estado brasileiro, mineiro também tem sua contribuição, implementa vários custos e que isso acaba acabando com a competitividade de nossas empresas. A gente não constrói cadeias produtivas, a gente produz com a morte, baixo valor a agregar, com os impactos secundários disso, que são os desastres ambientais, a destruição do meio ambiente e as tragédias humanas. Então, por isso que eu sempre deixo muito muito forte o ponto de que muita ajuda àquele que não a trabalha. Então, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, porque aí, sim, nós estaremos fomentando de verdade essas empresas. E aí deixo um apelo sempre aqui para a casa, estou vendo em várias frentes de desburocratização, de apoio à indústria, de apoio ao comércio. Então, que essas frentes, eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar fazendo parte dela, a gente comece a focar mais realmente naqueles projetos que passam aqui na casa constantemente, que parece que as intenções são boas. Colocar um aviso, colocar uma restrição, colocar uma questão ali que possa estar corrigindo o mercado, mas o resultado é, literalmente, ingestando nossas empresas e não deixando com que elas evoluam para poder trazer outras fontes de recursos, seja na produção de aço e o que seja. Obrigado, desculpe, estendeu o problema. Obrigado, deputado. Aliás, só para fazer uma pequena observação sobre a sua fala, o senhor sabe, deputado, que o nosso governador inclui sempre nos seus discursos que já que o Estado não tem dinheiro para fomentar e investir, pelo menos que não atrapalhe. E a questão da eliminação de gargalos e burocracias é exatamente isso que nós pretendemos. Obrigado. Bom, para as suas considerações finais aqui, vamos passar a palavra para o deputado Bosco, que é presidente da Comissão de Cultura. Presidente, de forma bastante breve, eu gostaria de cumprimentar aqui mais uma vez a exemplo da Celísia, o nosso presidente, Agostinho Patrus, por esse grande projeto, por essa grande iniciativa que a Assembleia Fiscaliza e agora, já na sua segunda edição, demonstrando claramente o interesse da Assembleia, o interesse dos deputados em estar trabalhando cada vez mais pelo Estado e nesta parceria propositiva com o governo do Estado. Isso é muito bom. O que a gente tem assistido nestas audiências, nestas reuniões, além das apresentações, dos projetos que estão sendo realizados pelo governo, quantas ideias, quantas sugestões saem daqui e que o secretário também tem não só ouvido, mas também acatado. Isso é um programa extremamente propositivo e cabe aqui os nossos cumprimentos ao nosso presidente da Assembleia e também aos nossos consultores que ativamente têm participado conosco destas audiências. Mas gostaria aqui, para finalizar, secretário, de dizer que nós nos orgulhamos muito, mas muito, por saber que Minas Gerais tem um dos melhores planos estadual de cultura do país. Nós fomos o último Estado da Federação a implementar o nosso plano, mas eu tenho certeza absoluta que nós compensamos esta demora com um plano estadual de cultura com um projeto de Estado, não tão somente de um governo, mas um projeto que realmente faz aí o planejamento da cultura para os próximos dez anos. E esta lei, que é a Lei 22.627, de 31 de 7 de 2017, fez o segundo aniversário agora em julho. E esta lei, ela foi construída de uma forma muito ampla, muito democrática, com a participação da Secretaria de Cultura da gestão passada, com o nosso Conselho Estadual da Cultura, com a participação muito efetiva, com o Fórum Permanente da Cultura, percorremos todo o Estado, todas as regiões, ouvindo as pessoas que fazem a cultura acontecer de verdade nesse Estado. Então, por isso, essa lei é uma lei que a gente tem um carinho muito grande por ela. E a gente fica feliz de ver que agora, no atual governo, o governo do nosso conterrâneo, o governador Romeu Zema, a Secretaria de Cultura está tratando essa lei com muito zelo, com muito cuidado, valorizando e muito tudo aquilo que está ali contido nesse plano estadual da cultura. Prova disso foi a demonstração aqui do secretário e tem sido no dia a dia de toda a sua equipe. Então, secretário, eu quero aqui, encerrando aqui a nossa participação, é nos colocar, mais uma vez, à disposição da secretaria, através da Comissão de Cultura, com toda a nossa consultoria, para que nós possamos agora, como está previsto no artigo 7, que é a revisão para a gente avaliar todo o resultado desses dois anos da lei, está previsto nesse artigo, que essa avaliação será feita no segundo ano, então já completou os dois anos, mas nós temos aí até o final do ano para isso. depois nós teremos mais uma nova avaliação no sexto ano e depois no último ano da validade dessa lei, ou seja, no décimo ano. Então, nós queremos aqui, secretário, nos colocar à disposição toda a nossa estrutura da Assembleia, com a quiescência do nosso presidente Agostinho, a vossa Secretaria de Cultura e Turismo, para que nós possamos, ainda dentro desse ano, fazer essa avaliação, sobretudo, com a participação também da sociedade civil, através do nosso Fórum Permanente de Cultura e também através do Conselho Estadual de Políticas da Cultura de Minas Gerais. Mas, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela participação do senhor nesta audiência. Obrigado. A presidência esclarece que, no termo do artigo 9 da deliberação da mesa, número 2.705 barra 2019, cada comissão poderá apresentar recomendações que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Eu, também, de uma maneira muito especial, agradeço a presença aqui do secretário e de toda a sua equipe, o pessoal da cultura, do turismo, e dizer, secretário, que nós realmente fomos muito resistentes quando foi unificar as secretarias, mas a gente percebe que a secretaria, o turismo também, está caminhando bem, a gastronomia, então, quero parabenizar de uma maneira muito especial a Marina, que está sempre aqui com a gente, e que nós acreditamos muito que essa é, talvez, uma nova matriz econômica que nós podemos trazer para Minas Gerais. Nós temos essa convicção aqui na Assembleia, tanto a Comissão de Turismo e Gastronomia, tenho certeza que a de Cultura também, a de Desenvolvimento Econômico, que compõe aqui essa equipe da Assembleia Fiscaliza. Que a gente possa, de fato, compreender que os investimentos nessa área serão de suma importância para Minas Gerais, sabe, que nós temos que disputar uma fatia, mesmo que seja pequena, dos turistas que vêm para o Brasil. Nós temos que mostrar lá fora que Minas, como o senhor disse, não é Rio de Janeiro, que Minas não é Nordeste, que aqui nós não temos praia, mas nós temos praia de água doce. Então, acho que é isso que é importante. Nós temos a gastronomia, nós temos um povo extremamente acolhedor. Não tenho também muita certeza que se o turista vier aqui uma vez, ele voltará. Nós temos que trazê-lo a primeira vez, que ele voltará sempre. E é isso que está dentro daquilo que o senhor coloca para nós, que nós temos que fazer com que o turista permaneça por aqui alguns dias. Se ele permanecer, certamente nós faremos ele voltar a Minas. Então, acho que esse é o grande desejo. E parabéns aí pelo trabalho, pelo vídeo, gostei muito, acho que, trazendo as considerações dos deputados de algumas alterações, mas eu acho que é assim que a gente vai fazer com que Minas seja cada vez mais conhecido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma ótima noite, já, não é? Obrigado.